Boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula preparatória do Concurso Nacional Unificado, fornecido pela Faculdade Anaspis. Meu nome é Guilherme Serrano, sou servidor público, servidor do INSS, técnico de seguro social desde 2006. Trabalho no INSS, então, já há quase 20 anos, 18 anos. Dentro da casa, passei por diversas funções, diversos cargos. E desde 2023, eu estou como professor da Faculdade Anaspis também. Que começou como uma faculdade, olhando aí para o servidor público de previdência social. Mas que hoje ela tem crescido e tem encontrado novos alunos, tanto da administração pública, como também pessoas que estão na iniciativa privada. E a ideia da faculdade é dar essas aulas preparatórias para ajudar vocês. São aulas totalmente gratuitas, né? Só precisa fazer a inscrição para vocês terem acesso tanto à aula quanto ao material. Uma apostila é fornecida também. E a ideia é que a gente ajude vocês para que em breve a gente seja, sejamos colegas, né? Na administração pública federal. Então, hoje a nossa aula, né? Nós vamos falar sobre ética e integridade. É um assunto pendêncio, né? Nós temos aí diversos decretos e leis que são tratados, né? Os elaboradores aí do edital, né? Que compuseram aí, que fizeram o edital do concurso, se preocuparam, né? Em trazer bastante conceito, bastante princípios, né? Que têm que ser observados. Além disso, as próprias legislações, decretos, trazem conceitos, trazem princípios. Então, a ideia é a gente passar por esses tópicos, né? Passar por esses conteúdos. E tentar dar uma clareza aí para você que já está estudando, que já leu, já teve contato com a lei, já teve contato com o decreto. Não ficou muito claro, não entendeu muito. Nós vamos ter uma dinâmica aqui bem demonstrativa, né? Bem explicativa. Eu não gosto muito de apresentar a legislação, né? De apresentar a lei, né? E a gente ficar traçando os artigos. Então, eu vou trazer o que significa, né? O que está em cada sessão ali, o que quer dizer, como que a gente aborda isso, né? E espero aí que seja proveitoso para vocês, né? Tenho certeza aí que muitos aí vão acertar algumas questões aí por conta da revisão. A gente traz questões também, né? Algumas questões que eu separei, selecionei, principalmente da banca CESGAM Rio, né? Com cursos anteriores, alguns concursos até para outros cargos, né? Que a gente pesquisou, viu? Que tem a ver com o assunto, que são da matéria, né? E trouxe hoje aí para fazer junto com vocês, né? Para mostrar como a CESGAM Rio aborda os temas, como que isso pode ser perguntado na prova. Eu acho que isso ajuda bastante aí, né? Quem está se preparando e às vezes não sabe direito o que pode esperar pela frente. Bom, então, né? Como falei, nós vamos começar aí falando de ética e integridade, né? A gente começa aí falando dos princípios e valores éticos do serviço público, né? A questão aí do artigo 37 da Constituição Federal. Então, para começar, a gente vai falar aí de alguns conceitos, né? Então, ética. O que é ética? Então, a ética é um ramo aí da filosofia que fala sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. A ética é um conceito universal, né? E ela se preocupa em analisar o comportamento humano, né? Independente da circunstância que gerou aquele comportamento, né? A gente traz também o conceito de moral, né? Moral já é um conjunto de costumes e juízos, né? Que aí é de um indivíduo ou de um grupo, né? De uma sociedade, né? Ele tem um caráter aí normativo no sentido de direcionar comportamentos, né? De direcionar atitudes, né? E ele tem muito um caráter cultural, né? Então, para diferentes culturas, diferentes povos, às vezes, algum conceito moral ele pode servir que para outros não vai servir, né? Então, ele tem a ver com essa regra, né? A aceitação de determinada regra em um determinado grupo ou contexto. A gente traz o conceito de valores, né? Então, o que são valores? Então, são os padrões de condutas aí que são mantidos para o indivíduo, né? Então, a moral, enquanto ela é coletiva, individual, o valor ele já é muito mais individual, né? Os valores, né? Eles são guiados pelos princípios morais, mas ele tem muito a ver com o que eu acredito, né? Com o que eu entendo do que é bom, né? Do que guia, do que me norteia, até as minhas crenças, né? Então, os valores, eles são muito pessoais, né? São muito individuais. E aí, tem muito a ver com a percepção de mundo que cada um tem. E a virtude, né? A virtude é um conceito, né? Que é, na verdade, a habilidade que o indivíduo tem entre ter duas opções, né? Uma correta e uma não correta, né? E escolher pela correta. Então, uma pessoa que sempre toma uma decisão, né? Com esse olhar de justiça, né? Com esse olhar de fazer o certo, a gente diz que essa pessoa tem virtude, né? É uma virtude. Então, esses são alguns conceitos que a gente traz aqui. E aí, a gente vai falar da ética no serviço público, né? Então, o que é a ética no serviço público? Então, a gente viu aí que a ética, na verdade, é um ramo da filosofia, mas isso como se encaixa no serviço público, né? Então, no serviço público, nós temos aí nas entidades, né? Da administração pública, né? Principalmente aí, nível federal, estadual, né? Nós temos os códigos de éticas, né? Que cada instituto, cada autarquia pode lançar, né? Os seus códigos de ética. Existe um código de ética do servidor público, que é o decreto 1171, nós vamos ver aqui. Mas você tem diversos outros códigos de ética, de acordo com cada órgão, cada realidade, mas todos eles derivam do mesmo princípio constitucional, né? Princípio constitucional da administração pública, que é o princípio da moralidade, né? E ele está ligado à ideia de uma boa administração, né? Probidade, decoro, né? Boa-fé. Então, é um princípio que norteia aí, né? A criação dos códigos de éticas na administração pública. A moralidade administrativa, né? Ela é mais ampla do que aquela moral que a gente viu agora. O conceito de moral, né? Por quê? Porque ela tem que ser objetiva, né? Como a gente trouxe a moralidade como um princípio da administração pública, então ela tem que ser objetiva, né? Ela tem que ter um caráter objetivo. E quando você não cumpre um dos princípios da administração pública, esse ato administrativo não tem validade. Então, um ato administrativo, ainda que seja legal, mas se ele não for moral, ele não tem validade, né? Então, você tem que observar todos os princípios da administração pública para poder executar um ato administrativo. E a moralidade, ela entrou como um dos princípios, né? E quando o legislador, no caso o constituinte, trouxe a moralidade para ser um princípio, o que ele disse, na verdade, foi, olha, não basta agir de acordo com a lei apenas, né? Não vale só olhar o que está escrito na lei, né? Vocês também têm que ver se o que está sendo feito está de acordo com os padrões éticos, né? Tem decoro, né? É honesto, né? Então, às vezes, a lei está lá e é uma lei que pode estar sendo injusta ou pode estar faltando aí com a própria padrão ética, né? Então, compete aí a moralidade a corrigir, né? Algum desvio que, às vezes, a lei não previu, né? E aí a moralidade, ela ser aí um definidor, né? Para poder decidir sobre executar ou não determinado ato administrativo. E já que nós estamos falando dos princípios da administração pública, eu vou aproveitar para a gente rever quais são os cinco princípios da administração pública, né? Lembra aí da siglinha, né? LIMP, né? O primeiro, então, é a legalidade. A administração pública, ela só faz aquilo que está previsto na lei, tá bom? Isso é a legalidade. Então, a administração pública não vai fazer aquilo que não está previsto na lei. O segundo é a impessoalidade. E aí, a gente fala de impessoalidade, o pessoal, né? Às vezes, acha assim, ah, não, é só tratar todo mundo de forma igual, né? Não fazer aí preferências. Isso está certo também, mas não é só isso. A impessoalidade, ela traz um conceito de que as decisões administrativas, elas têm que ser objetivas e têm que respeitar aí a finalidade, né? Do serviço público. Ela não pode ter uma ação que não tenha uma finalidade, que não tenha um objetivo claro que esteja relacionado, né? Ao fim público, tá? Então, a impessoalidade traz também a questão da decisão objetiva e, sim, a questão do não favorecimento. E aí, a não favorecimento de outras pessoas, ou seja, tratar todo mundo com isonomia, mas também a vedação da promoção pessoal. Ou seja, o agente público, ele não pode usar a máquina pública para se autopromover, né? Então, isso também cai aí no princípio da impessoalidade. Quando a gente público utiliza a administração para se autopromover, ele está aí ferindo o princípio da impessoalidade, tá bom? E aí, a gente tem a moralidade, né? Que é justamente a conduta ética, honesta, íntegra, né? Que é a ação tomada aí com probidade, decoro, né? A publicidade. E aí, a publicidade também em dois sentidos, né? O primeiro é que todo o ato administrativo, né? Para poder fazer efeito, ele tem que ser publicado, ele tem que ser dada a publicidade dele. E o segundo é que todos os atos, né? As informações, elas têm que ser publicizadas também, né? Então, você tem aí os dois tipos de publicidade, né? Tudo aquilo que a administração normatiza tem que ser publicado, senão não vale. E tudo aquilo que é feito também tem que ser publicado, tem que ser dada a transparência. E, por último, a eficiência, né? E a definição de eficiência é obter os melhores resultados com o menor consumo de recursos, né? Ou fazer aquilo que eu consigo fazer melhor com os recursos que eu tenho, né? É fazer mais gastando menos. Esse é o princípio da eficiência, né? E como a gente vai falar aqui de ética, né? Então, o nosso... Parte agora inicial do nosso... Da nossa revisão começa aí na moralidade, né? Então, o princípio da moralidade que está faltando aí os próximos passos, né? Os próximos decretos aí que nós vamos ver, né? Que fala principalmente aí da ética, tá bom? A gente vai ver que ao longo da aula o princípio da publicidade entra, né? O princípio da eficiência entra, né? Então, a gente começa com a moralidade, tá bom? Então, como eu falei com vocês, a gente vai trazer algumas questões de concursos, tá? Então, por exemplo, para esses conceitos iniciais que a gente já viu, o que tem por aí? O que a César Grand Rio costuma perguntar? Então, vamos ver. Questão 1. Um indivíduo sabe que deve optar entre dois caminhos estabelecidos. Um, o quê? No senso comum, seria incorreto. E o outro, o correto. Quando ele opta pelo caminho correto, ele está seguindo o rumo guiado pela... Qual que é o conceito que a gente viu, né? Que traz isso, né? É a extensão, né? É a virtude, é a adequação, é a alternância. É a virtude, né? A gente viu. Quando ele tem duas opções entre o que é certo e o que é errado fazer e ele opta pelo certo, isso é a virtude, né? Então, aqui, essa é a resposta para essa questão e tem B, virtude. São os princípios da administração pública expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É esse, né, gente? Limpio. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse aqui não tem nem muito o que pensar, né? Vamos direto aí de alternativa A, tá bom? Vamos entrar agora no Código de Ética do Servidor Público Civil no Poder Executivo Federal, né? Então, é o Decreto 1171, ele é de 1994, né? E esse decreto, ele traz aí, já no seu início, as regras deontológicas, né? O que são regras deontológicas, professor? Então, é um conceito que se refere à aplicação de regras éticas. Então, quando você está aplicando regras éticas, isso é a deontologia, né? Então, essas regras deontológicas, elas trouxeram alguns princípios aí, né? Então, os princípios orientadores, lá no artigo 1º, ele já vai dizer, né? Então, o servidor tem que ter dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais, né? Então, isso ele já traz lá no artigo 1. O servidor público, ele tem que ter dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais. No exercício do cargo e na vida privada, refletindo a honra e tradição do serviço público. E aí, a gente vai ver que, ao longo do código de ética, conversa-se muito, né? Sobre a questão da vida privada, né? E da vida pública, né? Do servidor, ou seja, o servidor não é o exercício do cargo, mas do servidor também na sua vida privada, né? Então, lembra, isso não está necessariamente na lei, mas isso é na lei, né? Da administração pública, mas ele entra aí no decreto da questão ética. Então, como o servidor se porta na sua vida privada, isso pode interferir sim e pode, inclusive, ferir princípios éticos. E aí, a gente vai ver como que isso é apresentado aí pelo código de ética. Então, o servidor, né? Quando fala em conduta ética do servidor, a lei, o decreto, ele deixa bem claro que o servidor, ele não vai decidir somente entre o que é legal e ilegal, entre o que é justo e o injusto, né? Entre o que é conveniente e o inconveniente, mas também entre o que é honesto e o que é desonesto, né? Então, esse é o destaque da conduta ética. É o servidor escolher aquela conduta que é honesta, né? Então, além de ser legal, além de ser justo, além de ser conveniente, né? Ela tem que ser honesta, né? A questão da moralidade administrativa, né? Então, as ações dos servidores, elas têm que visar o bem comum, né? Lembra? Qual é o objetivo da administração pública? Qual é o objetivo do Estado? O objetivo do Estado é fornecer o bem-estar social, né? Está lá na nossa Constituição diversas vezes, né? Que a gente vai buscar a igualdade social, a redução das desigualdades, né? A questão do salário mínimo digno, né? Que as pessoas têm direito à dignidade da vida humana, têm o direito à vida, né? Então, a função do Estado é transformar isso, é materializar isso. Isso é feito através da administração pública. Então, a administração pública, ela busca o bem-estar social. Então, as ações dos servidores têm que fizer esse bem comum, né? O servidor não pode agir diferente do que a administração pública tem como princípio aí, né? E aí, também, a questão da responsabilidade do servidor, né? Porque o servidor público, ao prestar um serviço para a sociedade e gerar o bem-estar social, ele, como cidadão, também se favorece desse bem-estar social, né? Eu sou um servidor que, quando eu trabalho e eu exerço isso, a minha função, isso faz com que o país melhore, diminui as desigualdades, e isso tem aí um ganho de bem-estar social para todos, eu também me beneficio, não como servidor, mas como cidadão, né? Então, o trabalho do servidor também gera uma consequência para a vida privada dele, né? De quem ele conhece, das pessoas ao redor dele, né? Então, ele também se beneficia com um bom serviço público prestado. De novo, integração de vida pública e privada, né? As atitudes da vida privada podem afetar a reputação e a eficácia na função pública. Olha só. Então, dependendo da atitude que eu tenho na minha vida privada, eu afeto a minha reputação também, né? E aí, de novo, afeto a eficácia. Pô, a eficácia está lá nos princípios orientadores, né? Então, quando eu falto aí com as atitudes corretas na minha vida privada, eu posso estar afetando a eficácia e estar ferindo aí princípios orientadores, né? Da questão ética do serviço público. E por último, né? Mas não menos importante, a questão de transparência e verdade, né? E aí, a publicidade e honestidade, elas são essenciais. E a verdade, tá? Ela é um direito do cidadão. Mas é um direito inalienável do cidadão. Ou seja, não é uma questão do órgão, né? Ou do servidor público que está atendendo decidir o que ele vai dizer ou não para quem está sendo atendido. Ele tem que dizer a verdade. ou tem ou não tem, ou pode ou não pode, né? Ele tem que ser claro, né? Para a informação que ele presta para o cidadão. Mais algumas regrinhas, né? Que a gente vai trazer. Então, a questão de ter cortesia, boa vontade, né? Cuidado e dedicação no serviço público são elementos aí essenciais. Ou seja, tratar mal o cidadão, danificar o bem público, né? Você não só está prejudicando aquele cidadão ou aquele bem como você está desrespeitando a sociedade como um todo. Porque o serviço público, né? O bem público, ele é um esforço coletivo para ter aquilo, né? É dinheiro de todo mundo que é colocado lá, né? Através da arrecadação de impostos, de tributos, é dinheiro de todo mundo que é colocado para prestar aquele serviço. E quando o servidor presta esse serviço sem zelo, sem educação, trata mal as pessoas, não cuida, né? Não tem zelo pelo patrimônio público, isso é uma ofensa para toda a sociedade. É uma ofensa grave aí para toda a sociedade. Outro ponto que o Código de Ética traz, olha só, demora excessiva, fila, atraso. Isso, além de ser antiético e desumano, ainda pode gerar dano moral em favor do cidadão. O cidadão ainda pode processar a administração pública e pedir dano moral por conta desses atrasos, né? Dessa espera demasiada no serviço. Então, quando você não faz essa vigilância, né? Das ordens, não cumpre aí o seu papel, né? Você está aí faltando para a administração pública. E, além disso, um outro ponto que ele traz, né? Quando o servidor, ele se ausenta de forma injustificada, ele desmoraliza o serviço público. De novo aí, né? O servidor tomando uma atitude que prejudica a imagem do serviço público como um todo, né? Então, a ausência injustificada desmoraliza o serviço público, né? E a última das regrinhas aí, né? Que seria trabalhar de forma respeitosa, tanto com o colega quanto com o cidadão, né? Promove aí uma colaboração mútua, né? E traz aí o engrandecimento da nação, né? O serviço público, ele colabora para o crescimento do país, né? Do crescimento da nação, né? Então, quando o servidor trabalha aí de forma colaborativa, de forma respeitosa, né? Cumprindo os preceitos éticos, legais, né? Morais, ele vai estar colaborando, né? Para essa busca aí dos serviços públicos do bem-estar social, né? O decreto, né? O código de ética, ele traz os deveres do servidor, né? Então, aí, o primeiro dever do servidor público é desempenho eficiente, né? Agir com rapidez e eficácia, evitando atrasos e procurando resolver os problemas, né? De forma proativa, né? Não esperar alguém mandar ele resolver o problema. Ele identificou que tem um problema ali, ele tem que buscar resolver, né? Integridade e justiça, né? Então, o servidor, ele deve manter aí a conduta íntegra, justa e leal, priorizando aí o bem comum em todas as decisões, né? As decisões dele têm que ser pautadas, buscando aí o objetivo da administração pública sempre, né? Transparência e responsabilidade, né? Então, o servidor, ele tem que ser transparente nas ações, nas prestações de contas, né? Ele tem que ser responsável pela qualidade do serviço que é prestado. Respeito e urbanidade, né? Tratar as pessoas aí com cortesia, né? Com consideração, né? Valorizar aí as questões de diversidade, respeitar, né? As diversidades. Comprometimento e assiduidade, né? Então, o servidor, ele tem que se comprometer com a missão do serviço público. Tem que ser assíduo e tem que ser pontual, né? Comunicação e ordem, né? Então, ele tem que manter aí a questão do trabalho organizado e sempre que identificar aí alguma irregularidade, ele tem o dever de comunicar, né? Então, o servidor, ele tem o dever de denunciar quando ele identifica aí desvios de condutas, sejam legais ou sejam éticas, tá? O desenvolvimento contínuo. O servidor, ele tem que estar sempre buscando aprimoramento. Ele tem que estar sempre estudando, se atualizando, né? Nós vamos ver aí, tem um decreto de integridade que saiu em 2023. Então, o servidor, ele tem que estar o tempo todo se atualizando, né? Não é só quem está estudando para o concurso que tem que se atualizar. O servidor público, ele tem aí o dever, né? De estar sempre se mantendo atualizado para prestar um melhor serviço público. E, por último, aí a questão da ética e a legalidade, né? Então, ele tem que exercer as funções com ética, né? Dentro dos limites legais. E também tem que promover a divulgação do código de ética. O código de ética traz isso. É um dever do servidor divulgar que existe um código de ética que tem que ser cumprido pelos servidores públicos, né? O código de ética traz para a gente também quais são as vedações do servidor público, né? E aí, eu agrupei para vocês aí, né? De algumas... Em alguns componentes aí, para ficar fácil aí de a gente lembrar. Então, o primeiro deles é o uso e devido do cargo, né? Então, o servidor não pode usar o cargo de forma indevida. Como ele usa o cargo de forma indevida? Bom, ele pode usar isso para obter favorecimento pessoal ao quarto terceiro, ou seja, ele se vale do cargo dele, né? Para conseguir aí alguma facilitação. Ele pode utilizar para obter informações privilegiadas, que ele vai usar em bem próprio ou passar para algum terceiro, né? Então, isso é vedado ao servidor público. Isso é um uso indevido do cargo, né? Isso causa prejuízo à reputação, né? Então, quando fala em prejudicar a reputação, ele pode estar prejudicando a reputação dos outros servidores, os outros próprios cidadãos, né? Ele divulgar informações, né? Divulgar em verdades ou prejudicar de alguma forma aí o andamento de algum processo, né? Então, ele pode causar prejuízo à reputação. Além disso, né? E isso está também previsto que o servidor, se ele se apresentar embriagado no serviço ou constantemente, habitualmente, embriagado fora do serviço público, também causa prejuízo à reputação, à imagem da administração pública. Então, de novo, o que o servidor faz na vida privada dele repercute, né? Na questão da imagem do serviço público. Então, o Código de Ética traz isso, porque se o servidor se apresenta embriagado habitualmente na sua vida privada, isso causa prejuízo à reputação, né? Do serviço público. Ser conivente com erros, né? Então, o servidor que é conivente com erro, seja erros administrativos, erros legais, ou mesmo infrações ao Código de Ética, ele está cometendo aí uma infração também, né? Por exemplo, ele permite que algum interesse pessoal interfere no trato dele com o público ou com o colega. Por exemplo, eu gosto do fulano, então ele dá umas pisadas na bola de vez em quando, mas está tudo certo, ele é meu amigo, eu também não vou denunciar. Isso é conivência com erro, isso é uma infração também, né? Dentro do Código de Ética, porque é vedado ao servidor, a partir do momento que você é conivente, você cometeu aí essa infração. Procrastinação e dano. E aí a gente tem duas formas, né? Uma é deliberadamente ele atrasar um processo, né? O servidor, ele deliberadamente atrasar o processo, né? Demora para dar o andamento, ele tem condição de agilizar aquilo e não o faz, né? Então, ele está causando dano moral ou material a quem precisa daquele serviço, né? Mas também ele não utilizar, né? Os melhores recursos possíveis para resolver, né? Para melhorar o atendimento ao público. Ou seja, então ele pode procrastinar, atrasar um trabalho e isso causa o dano, mas ele também, ao não usar as melhores tecnologias, né? Ao não buscar a melhoria do serviço público, ele também está causando dano, tá? Na questão do atendimento ao público, né? Ele desviar aí a finalidade do atendimento, né? Então, ele se usar aí do artifício de atender as pessoas para poder fazer a promoção própria, para vender produto, ele está desviando a finalidade do atendimento para resolver um interesse particular, né? Isso daí é vedado ao servidor público. Além disso, ele não pode receber benefício financeiro para fazer aquilo que ele já é pago para fazer. Ele já recebe um benefício financeiro do Estado, é o salário dele, né? Então, ele não pode cobrar pelo serviço que ele está fazendo ali, atendendo a população. E, além disso, a questão da conduta profissional, ele não pode exercer as atividades profissionais de forma antiética, né? E também não pode retirar bens de dentro da administração pública sem autorização. Os bens que estão na administração pública são bens públicos, né? As organizações utilizam esses bens para poder atender a população, né? Servir aí a população. Então, quando um servidor tira deliberadamente um bem de um órgão público sem autorização, ele está infringindo aí o código de ética, tá bom? Estão comigo aí? Vamos embora. Comissões de éticas, né? Então, um outro ponto que o decreto com o 7.1 traz para a gente é a criação das comissões de éticas, né? Então, essas comissões de éticas, elas são criadas em todos os órgãos da entidade da administração pública federal, incluindo as autarquias e fundações, tá? Então, todos os ministérios têm uma comissão de ética, todas as autarquias vão ter uma comissão de ética, todas as fundações vão ter uma comissão de ética, tá bom? O que essa comissão de ética faz? Bom, então, ela é responsável por orientar o servidor, né? Na conduta ética dentro desse código de ética do servidor, né? Então, ela pode fazer aí ações ativas, né? Fazer e-mail, né? Gerar boletins mensais, se comunicar com o servidor, fazer um relacionamento com o servidor, uma aproximação, né? Para dizer, ó, isso pode ser feito, isso deve ser evitado. Mais ou menos do que a gente mostrou aqui para vocês, mostrar isso no dia a dia para os servidores, né? Para o servidor também conhecer os seus deveres, né? As suas obrigações, né? E como também analisa os casos concretos, ou seja, se tiver, de repente, uma denúncia de um desvio ético num órgão, né? A comissão de ética do órgão é quem faz essa apuração, tá bom? Então, ele faz essa apuração e, dependendo da situação, ele vai fazer o registro de conduta, tá? Então, sempre que um servidor, ele sofrer aí uma penalização, né? Uma sanção da comissão de ética, ou assinar, de repente, um termo de ajuste de conduta, isso vai ser registrado no assento funcional dele, né? Então, isso tem um impacto depois na vida funcional daquele servidor, né? E aí, a gente já falou da sanção, né? Qual é a sanção? Isso é pergunta que cai, hein? Qual é a sanção que pode ser aplicada pela comissão de ética? O que a comissão de ética pode aplicar? Ela pode aplicar a pena de censura, tá bom? Então, é um parecer, né? Todos os integrantes da comissão de ética assinam esse parecer, dão ciência para o servidor, e isso vai ser consignado lá no assento funcional desse servidor, tá? Ele vai ter uma penalização aí de censura. E quando a gente fala de apuração de ética, né? No serviço público, o conceito de servidor público, ele é muito ampliado. Então, o código de ética, ele abriu, né? E aí, eu trouxe aqui a transcrição, porque justamente é um conceito aberto. Ele traz que servidor público é quem presta serviço permanente, temporário ou excepcionário, tá? Ligados a órgãos estatais, incluídos autarquias, fundações, entidades para estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, mesmo sem receber pagamento. Ou seja, qualquer um que está interagindo ali naquele órgão, em nome daquele órgão, em nome da administração pública, se ele cometer uma infração ética, ainda que ele não tenha um vínculo direto com a instituição, ele pode ser apurado pela comissão de ética e ter aí uma penalização, tá bom? Então, qualquer pessoa que está se relacionando ali com o órgão público, na questão de prestação de serviço, ele pode ser aí responsabilizado aí por uma infração. Vamos ver algumas questões aí com relação ao decreto 1171. Vamos lá. Sobre o código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Considere as afirmativas abaixo. Então, vamos lá. Esse é daqueles que a gente vê três afirmativas, né? E aí a gente vai assinalar aquela alternativa que me diz quais as afirmativas estão corretas, né? Então, vamos lá. O código de ética profissional do servidor público aplica-se ao servidor público que presta serviço remunerado de natureza permanente a qualquer órgão do poder estatal. Então, olha só. Ele está dizendo aqui que é só para o servidor público remunerado. Nós acabamos de ver que não. Aquele que presta serviço até não remunerado, o vínculo até é extraordinário, então não precisa ser servidor público. Então, o 1, a gente viu que está errado. A comissão de ética de cada órgão, ao receber a denúncia contra o servidor, deve afastá-lo das suas atribuições. Cadê aqui? Afastá-lo de suas atribuições. Até a finalização das investigações. Nós vemos que não, né? A comissão de ética vai dar, no máximo, uma pena de censura. Ela não tem o poder de afastar o servidor. É lógico que ele ter uma apuração da comissão de ética não impede que ele tenha uma apuração da corrigidoria também. Que a corrigidoria, sim, vai apurar lá dentro da lei 8.112, que foi a aula que o professor Tiago aí deu para vocês. Então, no âmbito da comissão de ética, ela não tem o poder de afastar o servidor. Aí seria uma ação correcional. E a última afirmativa é a comissão de ética de cada órgão pode aplicar pena de censura ao servidor público com fundamentação escrita assinada por todos os seus integrantes. Certo, né? Então, aí, de todas as alternativas que a gente tem, a correta é a B, porque só a 3 está certa, né? Vamos ver uma outra aqui? O K, ele é cidadão e está em pleno exercício dos seus direitos políticos. Então, ele requereu a um determinado órgão público, né? O reconhecimento de um determinado benefício, que, no seu entender, ele tem direito. Então, o K, ele foi buscar um serviço público que, para ele, ele tem direito, tá bom? Então, isso é muito comum. As pessoas, em regra, buscam um serviço público porque elas acreditam que elas têm direito àquilo. Se elas não tivessem direito, elas não iam procurar. E aí, ao procurar informações do órgão competente, ele recebeu a notícia que o seu requerimento tinha grande chance de ser deferido, tá? Então, ele foi lá no atendimento e o servidor falou para ele, ó, teu processo está aqui na boca para sair, vai dar tudo certo. Só que, ele forneceu essa informação, o agente, né? O servidor, que a informação estava para sair, mas ele já sabia que o processo tinha sido indeferido. Olha só. Então, o servidor, ele sabia que tinha sido negado, mas ele não quis se indispor ali com o cidadão K, né? Então, ele resolveu dizer que estava tudo certo para ele aguardar que ia dar certo. Nesse caso, né? Considerando aí o que está no decreto, o 1171, o agente público, né? Ele prestou essa informação errada. Que direito ele violou do K? Qual é o direito que o K teria, que foi violado, que não foi respeitado por esse servidor, né? Então, as alternativas aí são capacidade, existência, verdade, fraternidade e ambiência. Né? Então, o direito que foi cerceado aí, né? Apesar de ser um direito inalienável, né? Foi a verdade. Né? Então, o servidor público, ele faltou aí, né? Ele cometeu uma infração, né? Que poderia aí ser objeto de uma apuração da comissão de ética, né? Se o segurado descobrisse que ele sabia da informação, né? O cliente, né? O cidadão soubesse e denunciasse isso, poderia ser apurado pela comissão de ética, né? Vamos lá. Que tipo de penalidade uma comissão de ética relacionada a um órgão ou entidade pública da esfera federal pode aplicar ao servidor público que eventualmente comete um ato considerável contrário à ética? Olha lá, falei pra vocês que caía. Qual é a penalidade que a comissão de ética pode aplicar? Vamos de baixo pra cima. Perda do vínculo? Não, né? Isso daí é só correcional, né? Só a corrigidoria. Perda dos direitos políticos? Também não, né? Isso daí é só uma questão judicial mesmo, né? Multa financeira? Também não. Reclusão? Menos ainda, né? Só processo penal. Então, a única sanção aí que pode ser feita, né? A penalidade é a censura, tá bom? Então, uma comissão de ética, ela pode aplicar aí a penalidade de censura a um servidor. De acordo com as regras deontológicas, né? Aquelas que a gente viu lá no começo, constantes aí no Código de Ética Profissional do Servidor Público, toda ausência injustificada do servidor, do seu local de trabalho, é fator de atitude individual sem ressonância coletiva, desconforto momentâneo para o administrado, desmoralização do serviço público, reparação justa por parte do cidadão, ou desinformação do servidor faltoso. Pô, isso aqui nós vimos, né? O servidor que se ausenta do serviço público, ele contribui para a desmoralização do serviço público. A imagem do serviço público sendo afetada aí, né? Sendo arranhada pela atitude do servidor. As regras éticas adotadas no serviço público, né? Devem ser aplicadas no âmbito do trabalho e em determinadas situações fora dele. Lembra que a gente viu? Vida privada, como que a vida privada ela interfere também na vida pessoal, né? Cadê? Tendo em vista a repercussão que alguns atos têm no serviço desempenhado e na boa imagem da administração pública. Como exemplo de ato que não deve ser admitido, olha só, cadê? Não deve, vou grifar aqui para vocês, ser admitido fora do serviço, nos termos do decreto 1171, que estabelece o código de ética profissional do serviço público, está 1. Atuação de escortês, B. Procrastinação de direitos, C. Embriaguez habitual, D. Conivência com erro, ou E. Ausência de utilização de avanços técnicos. A A, né? Atuação de escortês, a B. Procrastinação, a D e a E, elas têm que ser observadas, mas no âmbito da execução do serviço público, né? Agora, a questão da embriaguez, o código de ética, ele traz claramente, que é apresentar-se no trabalho, embriagado, ou habitualmente fora dele. Então, se na vida particular, ele está se apresentando com a embriaguez habitual, ele está ferindo aí, ele está ferindo o que está previsto no código de ética, tá bom? Então, não deve ser admitido fora do serviço a embriaguez habitual, tá bom? Se ele é malcriado com o vizinho dele lá, na casa dele, ele está sendo aí uma pessoa antiética para a vida pessoal dele, mas isso não está ferindo aí a questão da ética do serviço público, tá? E aí a gente entra nos princípios, né? Nós vamos falar agora sobre governança pública e os sistemas de governança, que vem aí com o decreto 9.203, esse é um decreto de 2017, e ele vai trazer aí para a gente os princípios da governança pública, tá bom? Então, vamos trazer para começar quais são as definições chaves do decreto, tá? Então, só lembrando, né? Eu não vou passar para vocês os artigos aqui, um por um, na verdade, eu pego o que está nos artigos e trago o conceito para vocês, mas quem estiver aí, né, acompanhando online aí no computador, quiser abrir o decreto e ir acompanhando junto, né? Aí é bacana, porque normalmente você faz a leitura do decreto, você entende uma parte, quem não é da área jurídica, né, entende uma parte, outra parte não entende, né? E vamos em frente. Então, aqui a ideia é a gente tentar extrair os conceitos. Então, o decreto, ele traz, a primeira coisa que ele traz é algumas definições, né? Então, ele define o que é governança pública. Bom, governança pública é mecanismo de liderança, estratégia e controle, que é feito para avaliar, direcionar e monitorar a gestão em prol do interesse público. Olha só, governança é uma coisa, gestão é outra, tá bom? A gestão, ela tem a ver com a execução, né? O gestor, ele está lá, ele faz a estratégia e faz a execução. A governança, ela está mais acima, né? Ela está num ambiente de monitoramento da gestão, né? Ela trabalha na estratégia, ela trabalha no controle, ela trabalha na avaliação da gestão, tá bom? Então, foi instituído aí esse decreto para trazer a governança pública, né? Empresas privadas já tinham aí governança há um tempo, né? E aí, a administração pública também traz os conceitos de governança para a sua administração. Valor público, o que é valor público? Resultados gerados que atendem às necessidades ou demanda de interesse público. Ou seja, aquilo que interessa para a sociedade, né? Para aquilo ter valor para a sociedade, tem que ser de interesse da sociedade, né? O órgão público, ele não pode fazer algo por fazer. Tem que ser um interesse da sociedade. Define o que é alta administração. Então, o que é alta administração? São os ministros de Estado, os ocupantes de cargo de nível DAS6, né? Que são aí no âmbito dos ministérios dos secretários, no âmbito das organizações, né? Das autarquias são os diretor-presidente, superintendente, presidente, né? Diretor-geral, né? Aí vai depender cada órgão, às vezes, toma nomenclatura. Os presidentes e os diretores da autarquias e fundações, né? Então, esse é o conceito de alta administração para fins de governança, né? E traz o conceito de gestão de risco, que é o processo para identificar, avaliar e gerenciar os eventos que possam afetar a organização, né? Tudo aquilo que pode afetar a execução do trabalho, né? Da administração, ele cai aí num conceito de gestão de risco, né? E a gente fala de gestão de risco porque o risco, ele é gerido, né? A gente vai ver mais para frente como é feita essa gestão de risco, mas a gente não mitiga só o risco ou não anula o risco. A gente tem que fazer uma gestão do risco, né? E quais são os princípios, né? Que a governança pública traz? Então, a governança pública diz que a administração pública tem que ter capacidade de resposta. Ela tem que ter agilidade na atuação perante as demandas sociais. Ou seja, a administração pública, ela tem que ser rápida. A sociedade tem uma necessidade e quando a administração pública se propõe a executar aquilo que foi previsto em lei, né? Previsto pelo legislativo, ela tem que fazer isso de forma rápida, né? Tem que conseguir entregar rápido o serviço. Tem que ter integridade, né? A conduta tem que ser ética e transparente. Tem que ter confiabilidade, né? Então, ou seja, tem que ter consistência e precisão, né? Você fazer o certo, mas para a pessoa certa, no período certo. Então, não basta ser rápido, né? Você tem que também acertar o que você está fazendo. Tem que trabalhar com melhoria regulatória, né? A regra é simplificar e não complicar. Então, as normas têm que ser mais simples e mais eficazes, né? Ter um monte de normas vai contra o princípio da governança pública. Tanto que a gente teve decretos aí até mais recentes, né? Em 2022, terminou aí um trabalho dos órgãos de redução dos atos normativos infralegais, né? De enxugar mesmo a quantidade de atos. Porque tinha órgãos que tinham aí milhares de instruções normativas, de instituições circulares, e isso não é simplificação, né? Então, os órgãos têm que olhar para a melhoria regulatória, têm que diminuir a quantidade de regras que têm para ser mais eficaz. Prestação de contas e responsabilidade, né? Então, tem que ser transparente, né? Na prestação de contas. Em que sentido? O que foi feito? Como foi feito? Qual que era o objetivo? O que atingiu? O que não atingiu, né? E também o princípio da transparência, né? Que é dar o acesso claro e direto às informações. Então, você tem a prestação de contas e responsabilidade, que é você informar o que foi feito, e aí, sim, tem que ser transparente, né? Você tem que dizer a verdade, né? O que foi feito e o que não foi feito, qual decisão foi tomada, qual a ação foi tomada. Mas a transparência também é dar acesso aos dados. As pessoas têm que conhecer os dados, né? O que o órgão público executou, quanto que ele gastou, o que foi feito, com o que gastou, tá bom? Algumas diretrizes da governança pública, tá bom? Então, para que criou a governança pública? O que ela diz aí, o que tem que ser feito? Bom, então, a administração pública, ela tem que buscar resultados efetivos para a sociedade. Trazer inovações, soluções inovadoras. Tem que promover a simplificação administrativa e modernização da gestão pública. Ou seja, aquela lógica de burocracia tem que acabar, né? Então, a administração pública já entendeu, né? Que não dá para ser burocrático, para ser demorado, para ser um transtorno para as pessoas. As coisas têm que ser simplificadas, têm que ser modernas, né? Tem que monitorar o desempenho, né? O que está sendo feito? Está sendo feito de forma correta? Está sendo eficiente? Está sendo eficaz? Então, o monitoramento das políticas públicas, das ações, é essencial para a gente garantir que os objetivos estão sendo atingidos. Que aquele dinheiro que está sendo colocado naquela política está cumprindo o papel. Articular instituições para melhorar a integração dos serviços públicos. Os órgãos têm que se falar, né? Bom, dá um exemplo aqui. Eu sou servidor do INSS, eu já falei, né? Então, durante muitos anos, né? Isso não é só o INSS, mas o INSS a gente via muito. A pessoa, ela tinha direito a um benefício lá do FIES, aí ela ia lá no MEC, né? Que é um órgão da Administração Pública Federal, né? Aí a pessoa do MEC falava assim, olha, o senhor tem que me trazer o KINIS, que é um documento que era fornecido pelo INSS para mostrar que ele não tinha renda. E aí ele sai de um órgão da Administração Pública Federal para ir em outro órgão da Administração Pública Federal, pegar um papel para levar de volta no órgão. Ou seja, são dois órgãos públicos, né? Duas entidades do governo que usam aí o cidadão como office boy, né? Para ficar levando o papel para um lado e para o outro. Não tem cabimento, os órgãos têm que sentar e se conversar. Que informação que eu tenho que você precisa para determinar a política pública? Está aqui o acesso, né? De forma inversa. Olha, eu preciso de determinada informação para prestar determinada política pública. Então, a gente troca essas informações. Então, articular entre as instituições para tentar a integração do serviço público, a finalidade é você simplificar e modernizar. e tirar da carga do cidadão aquilo que deveria ser papel do Estado, tá? Além disso, implementar os controles internos, né? Ou seja, as auditorias, né? Os monitoramentos. E fazer a gestão de risco para prevenir antes de sancionar, né? Então, esse conceito de gestão de risco preventivo, ele vem com viés também de poxa, identificamos um erro, né? Quanto que aconteceu? E aí você vai lá e vai corrigindo. Se a gente trabalha de forma preventiva, não vai impedir os erros de acontecer, né? Mas a gente consegue minimizar muito os seus impactos, tá? E aí, o decreto, né? Traz para a gente alguns mecanismos para implementar a governança, né? A governança pública. Então, ele diz que os mecanismos para implementar a governança pública, o primeiro deles é a liderança, né? Então, são práticas aí, né? Para assegurar condições mínimas para a boa governança. Então, a gente precisa ter liderança. Precisa ter estratégia, né? Tem que definir aí diretrizes, objetivos, tem que estruturar planos, né? Para dizer quais são os resultados que a gente quer alcançar e como que a gente vai alcançar. Tem que ter controle, né? Então, controle, de novo, mitigar, né? Analisar os riscos, né? E tentar trabalhar aí com a mitigação dos riscos para garantir aí uma execução eficiente, né? E a auto-administração, né? Se você não tiver um patrocínio da auto-administração, né? Que traga esse conceito de governança para dentro das instituições, né? Então, você não consegue. Por mais que você tenha um decreto de implantação, né? De implementação, você depende muito da auto-administração para que aconteça, tá bom? O decreto, ele cria também o Comitê Interministerial de Governança, é o CIG, tá? C-I-G, CIG, tá? Que tem aí como objetivo assessorar o presidente da república, né? Na condução da política de governança da administração pública federal, né? Esse comitê, ele é composto pela Casa Civil, né? Que é o coordenador, pelo Ministério da Economia, que não existe mais para se atualizar esse decreto, né? E pela Controliadoria Geral da União, tá bom? Quando você não tem os ministros, os secretários executivos, eles substituem aí esses membros titulares. Como que funciona, né? Então, esse comitê. Ele se reúne a cada três meses de forma ordinária e sempre que precisa de forma extraordinária, né? Para ter aí alguma aprovação, tem que ter maioria absoluta e o coordenador, né? No caso, a Casa Civil, ele tem aí o voto de qualidade. Ou seja, em caso de empate, ele decide aí pela... Pelo que ele entender, né? Que é o melhor aí. As competências, então. São propor medidas e mecanismos de práticas organizacionais, né? Aprovar aí guias e manuais no contexto da governança, né? Aprovar recomendações aos colegiados temáticos, né? Porque os órgãos têm aí seus colegiados temáticos. Você tem o comitê de segurança, né? Você tem os comitês aí também dentro do governo. Então, esse comitê interministerial de governança, ele dá recomendações aí para esses outros colegiados, né? Ele incentiva e monitora aí aplicações de melhores práticas de governança e ele edita as resoluções necessárias também nesse contexto da governança, né? A secretaria executiva desse grupo, ela é feita pela Secretaria Especial de Relações Governamentais, né? Que é responsável aí por receber e encaminhar as propostas, né? Organizar as reuniões e comunicar as decisões aí do SIG. Tá bom? O decreto traz também aí conceitos para a gente de gestão de risco, auditoria e programa de integridade. Tá bom? Então, o que é a gestão de risco, né? Que tem que ser implantado? Então, a gestão de risco, ela tem como objetivo gerenciar os riscos que podem impactar a implementação da estratégia, né? E dos objetivos da instituição. Então, no cumprimento da política pública, nós vamos executar determinadas ações. Quais são os riscos associados à essa ação? Determinado fornecedor pode falhar na entrega de um produto, determinado sistema pode não funcionar, determinado canal de atendimento pode não estar acessível para as pessoas. Então, isso tem que ser avaliado para ver todos os riscos associados e como que a gente minimiza, né? Então, a gente tem que pensar em implementações de forma sistemática estruturadas e o mais importante é documentar tudo isso. Toda a informação com relação à análise de risco ela tem que ser documentada para ser depois também avaliada, né? Não só monitorada, mas avaliada futuramente. Tem que ter uma integração com o planejamento estratégico. Então, não dá para fazer gestão de risco aleatória, né? Ela tem que estar olhando aí a estratégia, né? Da instituição, missão, visão e o objetivo estratégico. Então, a gestão de risco é qual é os riscos que eu tenho associado no cumprimento da missão, né? No cumprimento do planejamento estratégico. Tem que estabelecer, né? Mecanismos de controle interno, né? E aí, quando você está sujeito a muito risco você faz mais monitoramento. Então, você amplifica aí a questão do teu controle, né? E o uso do resultado para melhoria contínua. Ou seja, tudo que eu identificar que eu possa ir melhorando, né? Eu fizer o meu controle interno, faz a auditoria, avalia, a gente implementa a melhoria, né? Sempre tem espaço para melhoria. E aí, entra a auditoria interna, né? Então, qual que é o objetivo da auditoria interna? Adicionar valor, né? E melhorar as operações da organização. Então, ele vai observar, né? Então, assim, a alta administração toma uma decisão que determinado atendimento tem que ter sido feito com tais características, tais documentos, segue determinado processo, né? Tem lá um roteiro, né? Uma portaria que estabelece como aquele serviço é prestado. O que a auditoria faz? Ela pega, né? O que está na norma e o que está sendo executado e avalia se isso está sendo feito dentro do que foi planejado. Então, a primeira coisa é apontar ali se está tendo divergências. Olha, o legislador, né? Ou a norma infralegal estabeleceu que tinha que seguir esses critérios e esses critérios não foram observados. Tá bom? E aí tem uma avaliação. Pô, tem que ser observado porque isso melhora o processo, garante segurança? Então, tem que corrigir essa disfunção. Mas também ela pode propor dizer, olha, determinado pedido é desnecessário, tá? Tomando tempo. Então, melhora-se a regra, melhora-se o processo e diminui a exigência. Isso como resultado da auditoria, né? Então, a auditoria, ela também, ela faz essa avaliação, mas também ela pode servir como uma consultoria, né? Para os órgãos. Ela faz aí uma abordagem sempre baseada em risco, né? Ela sempre vai olhar aquilo que tem maior risco, né? Então, ela não escolhe aleatoriamente os processos, ela escolhe os processos que normalmente estão em situação de maior risco, né? Para fazer justamente a gestão de risco e promove aí a prevenção e detecção, né? E também a investigação de fraudes. E por último aí, o que é o programa de integridade, né? Então, hoje, a maioria dos órgãos, né? Da administração pública federal tem um programa de integridade, lançaram o seu programa de integridade, né? E o objetivo é promover medidas institucionais, ou seja, cada órgão, cada instituto, é que previne, detecne, detecne, né? Pune e também remedia situações aí de fraudes, né? Então, ele tem alguns eixos aí estruturais, né? Então, é o comprometimento da auto-administração, você só tem um programa de integridade eficaz, se a auto-administração compra essa ideia, né? Você tem que ter uma unidade que é responsável por esse programa de integridade, então, ou a equipe de controle interno, ou a equipe de governança, às vezes você tem, né? Um diretor de governança, você tem uma assessoria de controle interno, que vai ter que ter umas pessoas destacadas para ser responsável pela implementação desse programa, né? Tem que fazer uma análise, uma avaliação e a gestão do risco, né? Associado aí à integridade, e a ideia é fazer um monitoramento contínuo do que foi estabelecido, né? Então, o programa de integridade e as pessoas que são responsáveis aí pela implementação do programa também vão ajudar a acompanhar e fazer um monitoramento, né? E aí a gente fecha o decreto, né? Então, questões de concurso. Vamos lá? É definida pelo decreto 9.203 como conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços e interesses da sociedade. O texto refere-se a, então, mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática que avaliam, direcionam e monitoram a gestão, né? Na condição das políticas públicas. Isso a gente está falando que é o quê? Isso é gestão por resultados? Isso é governança pública? Isso é accountability? Isso é o controle da administração ou isso é uma administração burocrática? Isso é a governança pública, né, gente? Mecanismos de liderança, estratégia e controle que é colocada em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, né? Então, é aquela estrutura que está acima da gestão, uma estrutura de governança. Então, essa é a governança pública que é definida pelo decreto, né? Vamos lá. em relação à governança na gestão pública. O decreto 9.203 apresenta os seguintes princípios, exceto. Então, lembra lá dos princípios que a gente viu da governança, né? Então, tinha capacidade de resposta? Tinha, né? Era um princípio. Capacidade de resposta estava lá como um princípio que é a capacidade que o órgão tem de ser rápido a dar uma resposta para a demanda da sociedade. Confiabilidade? Sim. Tem que ser preciso, né? Melhoria regulatória? Também. Lembra que a gente viu? Tem que simplificar regras e ser mais eficiente, né? Tem que ter publicidade? Tem que ter transparência, né? Tem que ter transparência. A publicidade, ela é um princípio da administração pública, mas ela não está como um princípio, né? Da gestão pública dentro do... Da governança na gestão pública dentro do decreto 9.203. A transparência está, a prestação de contas está, mas a publicidade, ela não entrou com esse princípio, ela não entra com esse nome. Então, os seguintes princípios, exceto, né? Ou seja, aquele que não está é a publicidade. Questão 10, vamos lá. O decreto 9.203 dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O comitê que tem por finalidade assessorar o presidente da república na condução da política pública de governança da administração pública federal é o comitê de governança corporativa, comitê de auditoria, comitê de risco, comitê consultivo independente, CCI, ou é o comitê interministerial de governança? É o comitê interministerial de governança, né? É o SIG. Então, esse é o comitê que foi estabelecido pelo decreto, né? E a finalidade dele é assessorar o presidente da república na condução de política de governança. Então, é o SIG. Beleza? Vamos ver um pouquinho mais de gestão de risco, né? Então, a gente falou um pouquinho de gestão de risco, eu vou dar uma passada rápida aqui com vocês, né? Sobre o conceito aí da gestão de risco, né? De como a gente faz uma gestão de risco. A apostila, né? Que é disponibilizada para aquele que se inscrever, ela aprofunda um pouco mais, né? Vocês conseguem aí ter uma visão aí um pouco mais aprofundada, né? Mas aqui a gente vai dar uma noção para vocês aí do que tem, né? Sobre o conceito de risco e como pode cair nas provas de concurso, né? Então, eu selecionei também algumas questões de concurso e vocês vão ver que tem muito a ver com esse ciclo, né? De identificação aí, monitoramento do risco, né? Então, qual que é o objetivo, né? Quando a gente fala em gestão de risco. Então, o objetivo da gestão de risco, né? É você identificar, avaliar e tratar um risco que pode afetar um objetivo da organização. Então, a organização, independente da organização que for, né? Quando a gente fala de organização pública, é se prestar serviços públicos, atendimento ao público. Mas quando a gente fala de uma empresa privada, né? Que é uma indústria, né? Então, qualquer risco associado aí à sua linha de produção, aos seus clientes, né? Então, o objetivo é você, dentro dos processos que são executados, identificar e avaliar todos os riscos, né? E entender como você vai tratar cada um deles. Então, o que é risco? O risco é um evento, né? Incerto. Por que incerto? Porque ele pode acontecer ou não, né? Uma probabilidade, é estatístico, uma hora ele vai acontecer, uma hora ele não vai acontecer. mas ele pode gerar um impacto indesejado, né? Causando aí um impacto negativo no teu resultado. Então, o que a gestão de risco faz? Ela busca minimizar, né? Essa incerteza ou um impacto decorrente desse evento que pode acontecer. Às vezes você não consegue zerar o risco dele acontecer, mas se ele acontecer, eu vou trabalhar para que ele seja o mínimo possível, né? E qual é a importância? Isso é importante para a tomada de decisão, né? Quando você tem que escolher determinados projetos, determinadas ações, determinados caminhos, você tem que ter uma avaliação de quais são os seus riscos. O que pode dar certo e o que pode não dar certo. E qual a chance, qual a probabilidade, né? Se você tem algo que tem um risco muito alto de acontecer, de ter um prejuízo, você tem outro caminho com risco menor, normalmente você escolhe um caminho que tem um risco menor. Então, essa avaliação a gente faz também na nossa vida. Se você tem uma estrada que você tem que pegar à noite, num dia chuvoso, que é uma estrada que tem um risco, de repente você opta por não ir naquele dia ou pegar um outro caminho, né? Então, isso é uma avaliação de risco. A gente, às vezes, faz isso no dia a dia, né? E isso, não só na administração pública, mas no mundo corporativo, ele é sistematizado, né? Tem método para fazer, tem modelos para seguir, né? E aí, falando em modelos, um dos modelos que nós vamos trazer é o previsto pela ISO, né? 31 mil. Essa ISO é de 2009, né? Mas é um modelo ainda que é atual, né? E ele traz esses princípios e diretrizes. Então, a ISO, né? Ela traz os princípios e diretrizes para a gestão de risco. E ele aplicava para qualquer tipo de organização. Inclusive, as organizações da administração pública, né? Então, qual é o modelo de gestão de risco que ele apresenta, né? Então, aqui. Esse é o modelinho, né? Que ele traz para a gente. Então, você tem um contexto, qualquer que seja o contexto, né? Você tem uma avaliação de risco. Então, qualquer processo que eu executo tem um risco de dar errado de determinado procedimento. Então, na avaliação, você identifica qual é o risco. Você analisa esse risco. Você avalia o que pode ser feito. Tá bom? Então, quando você analisa, você vê se ele tem chance grande de acontecer, se ele não tem chance grande, qual é o impacto. Quando você avalia, é o que pode ser feito. E aí, você toma uma decisão por um tratamento, né? Então, a gente tem aí quatro principais tratamentos. Você tem prevenção, que é uma forma que você tem de zerar esse risco, né? Eu previno, eu tomo uma medida preventiva e eu elimino esse risco. Eu posso mitigar, eu diminuo muito a chance dele acontecer, mas eu não consigo garantir que ele não vai acontecer. Eu posso transferir, por exemplo, quando eu faço um seguro do meu carro, eu transferi o risco para a seguradora. Eu transferi o risco. Se acontecer alguma coisa no meu carro, o risco é da seguradora. Então, você transfere. Isso existe muito no mundo corporativo. Isso você faz normalmente em cláusulas em contrato. A administração pública também faz isso. Ela transfere em determinadas situações o risco para o contratado. E você pode aceitar. Existem riscos que, às vezes, o impacto dele é muito baixo, a chance dele acontecer é muito remota e você aceita. Se acontecer, aconteceu. Às vezes, o custo para remediar esse risco é muito mais alto do que o impacto que ele causa. Então, você aceita e monitora. E aí, entra o monitoramento. Por quê? Porque você vai ficar o tempo todo avaliando se o que você previu e o que você indicou como remédio está sendo suficiente. Porque o cenário do risco pode mudar, podem aparecer novos riscos e a gravidade daquele risco pode mudar a probabilidade de acontecer. Então, o monitoramento é constante. Então, esse é um ciclo. Justamente, é o ciclo da gestão de risco. Então, o primeiro deles é identificar, reconhecer a descrição dos riscos, como eles podem afetar a organização ou o processo, analisar, compreender qual é a natureza, quais são as causas dele e quais são as consequências, avaliar quais são os critérios de risco para determinar qual é a prioridade de tratamento. O que eu vou fazer com esse risco? Como eu vou tratar ele? Eu priorizo? Eu não priorizo? Eu aceito? Eu transfiro? Eu me tigo? tratar e aí sim você vai dar uma resolução. Tudo bem, esse risco aqui eu vou ter que prevenir, então eu vou contratar um novo sistema de prevenção de incêndio. Dependendo do teu caso, da tua função, você tem um jeito de tratar. Às vezes, o tratamento exige uma implementação, uma contratação. E aí, ele pode ser reduzido, compartilhado, transferido ou se aceitado. E, por último, monitorar, que é o acompanhamento contínuo desse ciclo. Então, o tempo todo eu estou olhando, identifico os novos riscos ou os antigos, avalio, analiso, avalio, trato, monitoro. Então, esse é um ciclo da gestão de risco. Como que isso cai em concurso? Como que isso pode cair em concurso? Então, por exemplo, segundo as normas internacionais, a ISO é uma norma internacional, o processo de gestão de risco consagrado na literatura é composto de quatro etapas fundamentais, que são identificação, análise, avaliação e tratamento. Identificação, avaliação, priorização e mitigação. Na verdade, é que avaliação e priorização é a mesma coisa. A gente viu que quando você avalia, você está decidindo se você vai priorizar ou não. E a mitigação não é necessariamente o único tratamento. porque quando você trata, você pode prevenir, mitigar, transferir ou aceitar. Então, não é só mitigação. Identificação, estudo, simulação e mitigação. Nada a ver, né? Reconhecimento, estudo, avaliação e mitigação. De novo, né? Reconhecimento, análise, simulação e tratamento. Não, né? Nada a ver com simulação. É o item A mesmo, né? Então, o item A ele traz aí o processo simplificado em quatro etapas. Você identifica, você analisa, você avalia e você trata, né? Tem o monitoramento também, né? Você teria que monitorar, mas essas quatro etapas aí que ele traz é da primeira gestão, né? Administração aí do risco. Olha lá, de novo, fazem parte de um sistema de gestão de risco as etapas indicadas abaixo. Vamos ver aqui o que ele traz. Então, monitorar os riscos, identificar os riscos, controlar os riscos e avaliar os riscos. Então, ele quer que a gente coloque na sequência, né? Então, vamos lá. Qual que é a sequência certa? O que a gente vê primeiro aqui, né? Então, o primeiro que a gente faz é identificar o risco. Então, esse é o número um, certo? Então, a gente identifica o risco. Depois que a gente identificou, a gente avalia. Esse é o número dois, certo? Depois, a gente promove aí algum tratamento desse risco, né? Controla ele de alguma forma. E por último aí, mas não menos importante, a gente monitora, né? Então, aí na minha sequência aqui ficou... Então, a sequência tem que ser dois, quatro, três e um. Dois, quatro, três e um. Aqui, letra B. Então, a letra B aqui a gente tem, né? A sequência correta aí da gestão do risco, né? E é o ciclo que a gente tinha visto, né? Então, a gente identifica, analisa, avalia, controla, né? O trato e monitora. Mais uma aí, vamos lá. O pessoal gosta, né? Dessa sequencinha aí do ciclo, né? O conceito de gestão de risco atrelado às boas práticas de governança corporativa contempla monitoramento, avaliação, classificação exclusivamente dos riscos de imagem e de integridade. Não, né? Nada a ver, né? Identificação das incertezas no processo, a medição da probabilidade de danos e seus possíveis impactos. Opa! Aqui é interessante, essa daqui. Apenas medidas de identificação e classificação dos riscos cabendo ao sistema de compliance e medidas de mitigação. Não, nada a ver, né? Se a gente identificar que tem, faz parte da gestão de risco também tratar. Medidas de mitigação de riscos aplicáveis apenas àqueles riscos classificados como gerenciáveis. Não tem essa. Nós vamos fazer tratamento em todos, ainda que a gente tenha que aceitar. A eliminação dos riscos aos quais a organização está exposta salva os riscos legais que são tratados no bojo do programa de conformidade. nada a ver também, né? Risco legal também é um risco que tem que ser tratado. Então, é o item B mesmo, né? Então, a boa prática de governança contempla identificar as incertezas nos processos, que é o que a gente chama de risco, né? Medir a probabilidade dele acontecer e qual é o impacto se ele acontecer, né? Existe um impacto baixo, alto, é um desastre, é mais ou menos, né? E aí, a gente chega agora à integridade pública, tá bom? Esse é um decreto bem recente, tá? É um decreto aí de 2023, decreto número 11.529, né? Então, ele trouxe aí algumas novidades, o que ele traz, né? Na sua introdução. Primeiro, qual é o objetivo desse decreto, né? Então, estabelecer a política de governança, né? Da administração pública, autárquica e fundacional, né? E traz também como componentes, né? Para essa política de governança, os sistemas de integridade, transparência e acesso à informação e a política de transparência e acesso à informação, tá? Então, a gente tem o decreto que estabelece a governança pública, mas agora a gente tem uma política de governança da administração pública, né? Então, a política de governança são ações voltadas, né? Para você cumprir lá a governança pública. Então, ele traz, para executar essa política, dois componentes. O CITAI, né? Que é o sistema de integridade e a política de transparência, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho o que é cada um deles. Então, o que é o CITAI, né? Ele foi criado, então, para promover a integridade, transparência e acesso à informação. Ele coordena as atividades relacionadas à integridade, Transparência e acesso à informação. Ele estabelece os padrões e práticas, tá? de integridade e transparência e ele aumenta a simetria de informações entre a administração pública e a sociedade. O que é a simetria de informações? Ou seja, o órgão público, ele detém todas as informações. Então, se ele não compartilha com a sociedade as informações que ele tem, a sociedade não consegue enxergar porque algumas decisões são tomadas. Então, o objetivo é sempre promover a transparência cada vez mais para que a sociedade consiga entender por que as decisões são tomadas, como são tomadas, como o dinheiro está sendo gasto, como que a política está atingindo as pessoas, por que que determinadas pessoas estão recebendo determinada política e outras não, né? Então, esse sistema de integridade, ele foi criado para aumentar essa simetria de informação. Além disso, ele traz algumas definições importantes, né? Ele traz o programa de integridade, que é um conjunto de medidas para prevenir e remediar a corrupção de fraudes e desvios éticos, ele traz o plano de integridade, que é um documento que organiza essas medidas, né? Então, o programa é um conjunto de medidas e o plano é um documento que organiza essas medidas, né? Para um determinado período. E as funções da integridade, né? Que aí são a corrigidoria, a ouvidoria, o controle interno, né? A comissão de ética, Quem, 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 que que é integridade, né? Em que áreas que a integridade vai atuar. E esse sistema de integridade, né? De transparência, ele tem uma estrutura. O órgão central dele é a CGU, Controladoria Geral da União, né? Que estabelece as normas e procedimentos, orienta para a gestão de risco para a integridade, supervisiona, né? Os programas de integridade dos outros órgãos e coordena ações conjuntas, né? Quando vai ter aí alguma ação do governo federal como um todo, é a CGU que vai trazer para ela e organizar para que todos os entes, né? Todos os órgãos implantem aí as ações conjuntas. E você tem as unidades setoriais, que são os outros órgãos da administração pública, né? Então, eles, eles assessoram, né? A CGU, né? A autoridade, e a autoridade máxima do órgão, né? No assunto de integridade, ou seja, o ministro da pasta, o presidente do órgão, né? Ele coordena aí as execuções no âmbito, né? Dos programas de integridade dos órgãos, eles elaboram e revisa periodicamente o plano de integridade de cada órgão, e supervisiona as execuções das ações, né? De transparência de acesso à informação. E aí, a gente tem a política de transparência de acesso à informação, né? O que é isso? Quais são os componentes dessa política? Então, ele traz três componentes principais para essa política, tá bom, gente? Quais são? Transparência passiva. O que significa isso? É o atendimento de pedido de informação pública. Normalmente, aquele que vem via LAI, né? Lei de acesso à informação, tá bom? Mas ele dá esse conceito. Transparência passiva. Então, alguém pede e eu entrego a informação. Então, é passivo porque ele é reativo, né? Mas ele traz o conceito de transparência ativa, ou seja, o órgão divulga de forma proativa. Ele identifica tudo aquilo que é de interesse do cidadão e divulga, né? Cria um ambiente e divulga aquilo. Por exemplo, o portal da transparência tem lá as informações dos salários de todos os servidores. Independente de alguém pedir, tá lá, tá divulgado, é uma transparência ativa isso. abertura de dados, Promover aí a pesquisa, né? Pesquisa científica, né? No sentido de pesquisa científica, né? Inovação e participação social. Ou seja, você, quando abre os dados do governo, você permite que a sociedade acesse aquela informação e ajude aí na construção de políticas públicas, né? Ou mesmo na pesquisa, né? Com relação à eficiência, eficácia das políticas públicas, tá? E, além disso, né? Essa política de transparência, ela tem alguns princípios. O primeiro aí, mais importante, aí pintei ele todo de amarelo aqui, que é a publicidade é regra. O sigilo é exceção. Olha que legal isso daí. Publicidade como preceito geral. Sigilo é exceção. Isso a gente vai voltar lá na lei de acesso à informação no finalzinho aqui da aula de hoje, mas a regra é da divulgação. Em regra, eu divulgo. Eu vou segurar, é a exceção. O que eu não vou divulgar, é a exceção. A sociedade tem que ter acesso amplo à informação e dados públicos. Tudo que a administração pública faz é com dinheiro da sociedade, dinheiro de impostos, é dinheiro público. Então, tem que dar acesso mesmo ao que está sendo feito, né? Tem que ter transparência nos dados, tem que ter transparência nas informações. Mas, a linguagem tem que ser acessível, né? Não adianta vir com juridiquês, né? A administração pública tem se empenhado em melhorar a linguagem, né? com o cidadão. A gente sabe que ainda está longe disso, né? Mas isso passou a ser aí uma orientação, né? Dos governos, da própria administração pública por transformar, né? A linguagem, a forma de comunicar com a sociedade, né? Tem que ter linguagem simples, tem que ser linguagem acessível, né? E tem que priorizar a transparência ativa. Ou seja, de novo, divulgação de forma proativa, né? Independente de pedirem, a gente vai divulgar. Aquilo que eu não divulguei e pedirem, eu vou atender de forma passiva. Mas a regra é dar o máximo de informação pra depender o mínimo, né? De pedidos externos. E como que é feita, então, a implementação da política de transparência? Então, através da transparência ativa, que são divulgações de informações nos sítios eletrônicos, né? Inclusão de dados sobre a gestão dos recursos, né? Dos servidores, quais são as licitações, como são as contratações, tudo que é informação que é feita no órgão, executada, né? Por exemplo, o relatório de gestão. O relatório de gestão é um documento que é publicado anualmente pelos órgãos, né? Da administração pública que trazem todas essas informações. E você tem também a transparência passiva, que aí é o sistema eletrônico específico pra isso, né? Que é o sistema, é o SIC, né? Sistema de Informação do Cidadão. O cidadão, ele entra lá e pede informações que ele quer. Ou, de repente, o próprio protocolo, né? Do órgão recebe o pedido e presta a informação. E aí publica, né? As respostas pra consulta, né? Então, a ideia é que tudo aquilo que o cidadão solicita e que o órgão identifique que pode ser uma informação de interesse público que depois ele também faça divulgação pra todo mundo ter acesso, né? Questões de concurso? Vamos ver aqui o que pode vir aí com relação a esse decreto que é fresquinho de 2023. Vamos lá. Qual é o órgão central do sistema de integridade, transparência, e acesso à informação? Então, lembra, a gente tinha um órgão central e os órgãos setoriais. Quem era o órgão central? Controladoria Geral da União, né? Então, aqui, sem segredo, letra B, o órgão central do CITAI. O que compreende a transparência ativa na política de transparência e acesso à informação? Então, seria a resposta à solicitação de informação ativa? Não, né? Isso é transparência passiva, né? Monitoramento de políticas públicas? Não, isso não é transparência. Proteção de dados pessoais? Também não. Supervisão de atividades financeiras? Também não é isso, né? Divulgação proativa de informação por parte das organizações públicas? É isso aí, né? É a organização pública, né? Pegar aqueles dados que ela tem, da política que ela gera, dos contratos que ela faz, entender que aquilo tem interesse público e divulgar. Dar publicidade nisso, colocar no site, né? Colocar, divulgar isso e dar transparência. Então, isso é transparência ativa, né? Ela fez pra mostrar o que tá sendo feito. Quais são os componentes da política de transparência e acesso à informação? Lembra lá dos três componentes? Transparência passiva, transparência ativa e a abertura de dados. Lembra? Pra fins de pesquisa, né? Então, é essa aqui, né? Letra A. Transparência passiva, transparência ativa e abertura de dados. São os três componentes aí que formam, né? A política de transparência e acesso à informação. Qual é o princípio geral da política de transparência e acesso à informação na administração pública? Olha só. Sigilo como preceito? Publicidade como preceito? Opa! Confidencialidade como regra? Nada a ver, né? Restrição máxima de acesso? Jamais. Transparência seletiva? Tampouco, né? Publicidade é o preceito. Então, em regra, a gente divulga, né? A gente vai tratar o sigilo como exceção, né? Eu tenho que justificar aquilo que não pode ser da transparência. E aí, a gente traz aí alguns conceitos, né? Que foi colocado no escopo do edital, né? Todos os blocos, né? Lembrando que essas revisões que a gente está dando, essas aulas de revisões, elas são matéria comum em todos os blocos. Todos os oito blocos. E aí, um dos conceitos, né? Dentro desse item de ética e integridade é o conceito de transparência, qualidade na gestão pública, cidadania e equidade social. Então, eu montei aqui algumas transparências sobre esses conceitos para a gente fazer aí um bate-papo rápido, né? Para passar, pelo menos, para esses conceitos aí e ver como pode cair isso, como já caiu em alguns concursos, tá bom? Então, transparência, a gente tem batido muito, né? O que é transparência? O que é transparência? Então, a gente acabou de ver a política de transparência, né? Então, ele vem do princípio lá, lembra lá dos princípios da administração pública? Ele vem do princípio da publicidade, né? Então, o princípio de que os dados têm que ser públicos, né? Então, o princípio da... A transparência, ela vem do princípio da publicidade, que é um dos cinco princípios lá da administração pública e federal que está previsto na Constituição, né? Então, a publicidade, ela é fundamental, né? Na administração pública. Então, ela envolve tanto as políticas, né? A publicação dos atos, como também a transparência do que está sendo feito, né? A gente viu isso lá no comecinho, né? Então, eu tenho que publicar tudo o que é feito e também eu tenho que dizer tudo o que é feito com relação à execução. Então, eu tenho que publicar todos os atos normativos para eles produzirem efeitos. Então, sempre que eu crio uma norma, eu tenho que dar publicidade para ela para ter efeito, mas também eu tenho que dar publicidade em tudo que está sendo feito no âmbito da execução, né? Eu tenho aí a lei de acesso à informação, né? A gente vai ver ela mais para frente ainda hoje, mas ela estabelece que a informação é sempre de caráter público como uma regra, de novo, né? Sigilo à exceção. Então, quando a gente fala em transparência, a gente tem que trazer isso. O princípio da publicidade, né? A informação de caráter público é regra, sigilo à exceção. E a questão da integridade pública, né? Os dois conceitos de transparência ativa e transparência passiva. Então, quando fala de transparência, a gente tem que evocar esses três conceitos, né? O da administração pública federal, né? Que é a publicidade. O caráter da transparência como regra, né? E o sigilo como exceção. E na integridade pública, que trouxe os conceitos de transparência ativa e transparência passiva. Transparência ativa é quando os órgãos divulgam de forma proativa. E a transparência passiva é quando eles divulgam porque o cidadão solicitou. O cidadão faz uma solicitação de uma informação e o órgão divulga. É transparência, mas é passiva, né? Foi reativo. E quais são os aspectos da cidadania, né? O que é cidadania? Como que isso é visto, né? Como que isso pode ser visto, perguntado aí pela banca, né? Então, a cidadania é o direito a ter direito. Olha só. Ele traz um espaço aí de igualdade das pessoas, né? Então, a cidadania, ela é um conceito aí que coloca todo mundo no mesmo nível, no mesmo degrau, né? Isso vem lá da Grécia Antiga, né? Onde a cidadania tinha a ver com a participação, né? Para você ser um cidadão, você tinha que ter participação, né? Algumas pessoas que moravam lá na cidade não tinham a prerrogativa de participação, né? Então, ele envolve o conjunto de direitos e deveres, né? Não é só direito, você também tem os deveres, né? E aí, a participação na vida política, né? No caso aqui no Brasil, você tem o direito de votar, mas você também tem o dever de votar, né? Votar é uma obrigação, né? Então, você tem direitos e deveres aí associados a essa vida política, né? Você tem aí o exercício da cidadania, ele é influenciado por questões éticas e morais, né? Também pelos seus valores, né? Então, cada um tem os seus valores e eles levam isso, né? Para a participação política, então, quando exerce a cidadania, estão também levando seus valores, né? E dentro de uma aceitabilidade moral aí da sociedade, né? O que é certo, o que não é certo, ou daquele grupo que entende o que é certo, o que não é certo, né? E aí, a gente tem dois tipos de cidadania, né? A cidadania passiva, que seria a gente fazer aquele mínimo, que é o que a gente já faz, né? Ir lá, votar, né? Não ter uma participação ativa, mas a gente participa do momento eleitoral, né? A gente vai lá, vota em alguém e depois vê o que acontece, né? E você tem a cidadania ativa, que é uma participação ativa do cidadão na vida política, né? Que ele busca aí, de forma ativa, contribuir, seja participando de um partido político, seja uma participação através de movimentos sociais, através do terceiro setor, no sindicato. Então, você tem várias formas de participação política, né? E se você está engajado nisso, você participa isso de forma ativa, você tem aí uma cidadania ativa, tá bom? E por último, mas não menos importante, questão de equidade. Então, equidade, ela é uma prática que busca justiça, olha que legal. Então, para você ter cidadania, você tem que ter justiça, você tem que ter equidade. Equidade, né? E aí, esse é um termo que a gente vai ver, ele diferencia de igualdade. Porque ele busca o bem-estar para todos. E buscar o bem-estar para todos, né? Você não necessariamente dá o mesmo tratamento para todo mundo. Então, a equidade, ela modera, né? Em que sentido? Ele tem que adaptar as regras para cada caso específico para tornar aquilo justo, né? Então, existe uma diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é o dar o mesmo tratamento para todo mundo, né? Eu falo assim, ó, eu vou estabelecer aqui uma renda mínima e todo mundo aqui vai ganhar mil reais por mês. Só que eu já tenho uma renda do meu trabalho de cinco mil por mês e o fulano tem uma renda de dois mil. Então, assim, esse mil para ele e esse mil para mim é diferente. Então, isso é igual, mas não tem equidade. Quando você fala em equidade, você busca dar um tratamento adequado. Então, você corrige isso. Eu daria mais renda para aquele que tem uma renda menor e menos renda para aquele que tem uma renda maior tentando aproximar mais os dois. Se eu dou um tratamento igual, as distâncias eu mantenho. Quando eu trato as pessoas com igualdade, eu mantenho as discrepâncias que tem entre elas, os vales, né? Os gaps que tem entre elas. Quando eu dou um tratamento de equidade, eu diminuo essa diferença. Então, a busca por equidade é a busca por diminuir desigualdade, né? Então, quando você fala em equidade, você está transcendendo esse conceito de igualdade. Você está buscando a igualdade. Se você der igualdade, você mantém as diferenças. Quando você dá equidade, você busca superar as diferenças e aí sim colocar as pessoas em situação de igualdade. Então, ela é inclusiva. Uma política inclusiva. Vamos ver umas questõezinhas de como isso cai em concursos? O conceito de cidadania ativa deve conter a ideia de que... Olha só. Então, cidadania ativa é uma condição essencialmente política na qual seus protagonistas concebem o mundo como um ambiente de direitos e responsabilidades recíprocas. Ou seja, né? Não é só o Estado que tem responsabilidade. Eu também tenho responsabilidade para com o Estado. E não só com o Estado como com todo mundo, né? Todo mundo aqui faz parte da sociedade. A gente tem que interagir e tem as responsabilidades. E a gente exerce esses nossos direitos, né? A gente é ativo nisso. Então, esse é exatamente o conceito de cidadania ativa, né? Então, essa é a resposta correta. Vamos ver os outros aqui que ele colocou. Usufruto do direito independente de inserção em grupos e circunscrição. Pois o direito social deve resguardar a autonomia da sociedade civil até mesmo no provimento de bens e serviços. Isso não tem nada a ver, né? Com o conceito de cidadania ativo. Politização das lutas constitui-se um aspecto maléfico. Também não, né? Não tem nada de maléfico. Direito e cidadania são abstratos. E nessa linha haverá sempre a impossibilidade de luta coletiva. Também não tem nada a ver, né? Você tem algumas coisas que são objetivas e sempre existe aí a possibilidade de uma organização coletiva e participação ativa, né? As lutas de conquistas cidadãs devem sempre estar desvinculadas dos conflitos sociais e postulações de poder. Também não tem nada a ver, né? Em regra, você, na verdade, em algumas situações, os conflitos é que geraram alguns direitos, né? Mas, então, o A, né? É o que representa aí o conceito de cidadania ativo, tá bom? E no conceito de política pública do Estado brasileiro, o conjunto de práticas, né? Que visa demolir a barreira social, ou seja, né? Diminuir essa barreira que existe entre as diferentes classes, né? Sociais, culturais, econômicas e políticas que impliquem em explosão ou desigualdade corresponde a... Qual é o conjunto de práticas, né? Que visa demolir essas barreiras? É a descentralização? É a democracia? É a gestão local? É a cidadania? Não, né? É a equidade social. Então, quando a gente fala em diminuir os espaços, né? Em dar tratamentos modulados para aqueles que precisam receberem mais, né? Proporcionalmente. Então, você está buscando aí a equidade. Um cidadão, ele precisa de uma determinada informação de um órgão público. De acordo com o decreto, né? Da Lei 12.527, conhecida como a Lei de Acesso à Informação, ele dispõe de dois procedimentos para garantir de acesso à informação que ele precisa. A transparência ativa e a transparência passiva. E aí, né? Apesar de a gente não ter visto a Lei, a gente viu os conceitos de transparência ativa e transparência passiva. Então, quais são os exemplos de cada uma dessas transparências? Então, vamos lá. Cartazes na instituição e rede social. Isso é transparência ativa e passiva? Não, né? Programas de rádio e rede social. Também não, né? Rede social não vai ser transparência passiva. Programa de televisão e serviço de protocolo. Programa de televisão, ele não é uma transparência ativa, né? Isso é uma divulgação própria do órgão, né? Serviços de protocolo e site na internet. Não porque a transparência ativa é uma proatividade do órgão, né? Então, não pode ser protocolado pelo cidadão. Ele que tem que divulgar. Sites na internet e serviços de informação ao cidadão. Aí sim, né? A site na internet é uma informação ativa, né? Uma transparência ativa e o serviço de informação ao cidadão é uma informação de transparência passiva, né? Então, letra E aqui. 21. assegurar o direito fundamental de acesso à informação se inclui entre as boas práticas de transparência no setor público, baseadas em princípios e diretrizes que orientam as legislações sobre o tema. Uma diretriz discrepante, olha só, aqui o pessoal da banca às vezes é sacana com algumas coisas, né? Discrepante das boas práticas de transparência no setor público é, né? Eu digo que é sacana porque às vezes faz essas pegadinhas, né? Põe lá não, apenas, né? Não é, e aí a gente às vezes na leitura ali se confunde, né? Então, ele está perguntando qual não é, né? A boa prática da transparência no setor público. Então, o que que é, não é uma diretriz, né? De boas práticas. O que que é discrepante, né? Então, é o desenvolvimento do controle social da administração pública faz parte da transparência, né? Ele ajuda aí ao controle social no sentido das pessoas participarem, né? Da prestação de contas, né? De fiscalizarem aí a administração pública. Divulgação de informações de interesse público independente de solicitações. Também, é uma boa prática, né? É a transparência ativa. Identificação adequada dos solicitantes da informação mediante justificativa. Ó, cara, hein? Observância da publicidade como preceitos geral e sigilo como exceção. Exatamente, é isso, é isso. É um princípio de boa prática, caramba. Publicidade é regra, né? Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia. Também, né? Sites de internet, rede social, tudo que for tecnologia. pra ajudar a promover a transparência tem que ser utilizado, né? Então, o que que é discrepante aí? Essa C, né? Identificação do solicitante das informações mediante justificativa. Não precisa disso, né? Você não pode restringir o acesso a uma informação porque a pessoa, de repente, não se identificou, né? Tem situações que você precisa saber quem que tá pedindo, mas tem situações que não. Isso não impede o acesso à informação. Então, essa diretriz, você não pode, isso não pode ser uma diretriz, isso é discrepante, né? Tá bom? Vamos falar um pouco aí de governo eletrônico e impacto pra sociedade? Lei 14.129, 2021. Olha só. EGOV, tá bom? EGOV, vocês vão ver falar EGOV. É o Ezinho, assim, o GOV. Governo eletrônico. E aí, dentro dos princípios da administração pública, eficiência, né? Então, é o Estado tentando ser mais eficiente, fazendo mais com menos, chegando a mais lugares com os mesmos recursos, né? Usando a tecnologia pra poder ampliar, né? O seu canal de atendimento, sua rede de atendimento. Tá bom? Então, né? A lei 14.129, o que que ela traz? Bom, ela traz aí que tem que aumentar a eficiência da administração pública, olha aí, eficiência. Por meio de, olha só, pintei de amarelo aí porque é importante, hein? Que como que ela aumenta a eficiência da administração pública? Desburocratização, inovação, transformação digital e participação do cidadão. Beleza? Então, desburocratização, inovação, transformação digital e participação do servidor. É assim que aumenta a eficiência no serviço público. O que mais que a gente tem aí, professor? Aonde aplicada essa legislação? Órgãos da administração pública direta, entidades da administração pública indireta, tá bom? EP, empresa pública, 100, sociedade de economia mista, que prestem serviços públicos, tá bom? Então, as empresas públicas e sociedade de economia mista que estão prestando serviços públicos. Se eles prestam outro tipo de serviço que não tem interesse público, ela não está sujeita aí, né, a lei 14.129, tá bom? E as administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, mas depende de regulamentação própria, tá? Então, aí os estados, né, teriam que soltar aí a sua regulamentação para poder aplicar essa lei, né, nos seus órgãos e administração estaduais e municipais. Então, algumas definições, né? Então, ela traz algumas definições. O que que é autosserviço? Então, autosserviço é o acesso pelo cidadão ao serviço público prestado por meio digital, ou seja, é o self-service, né? Eu pego o meu celular, eu entro aqui no Gov.br, né, um exemplo, né, pode ser o do meu estado ou do meu município, mas eu entro e busco um serviço, é um autosserviço, né? Eu me sirvo aqui do serviço, eu mesmo protocolo o meu pedido. Base nacional de serviços públicos. Então, é a base de dados que contém as informações essenciais, né, sobre a oferta de serviços públicos de todos os prestadores desse serviço, né? Então, é um banco ali onde você vai começar a agrupar, né, todas as informações sobre a oferta de serviços e quem está prestando esse serviço, né? Dados abertos, de novo, aí, ó, dados abertos, apresentando, né? Então, são dados acessíveis ao público, representados em meio digital, né, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta, que permita sua livre utilização. Olha só, hein? Tudo isso define dados abertos, tá? Esse daí eu peguei e transcrevi o texto, né, como está na legislação, aí, na lei, o que é a definição de dados abertos, tá bom? Laboratório de inovação é um espaço dedicado à experimentação e desenvolvimento de novas ideias, ferramentas e métodos para melhorar, aí, né, a gestão pública. E plataforma de governo digital, né, que é um conjunto de ferramentas, né, ou serviços comuns que são disponibilizados de formas centralizadas e compartilhadas entre os órgãos. Por exemplo, o GovBR. O GovBR, ele virou, aí, uma febre, né, no serviço público. Com um único login, você acessa, putz, centenas de serviços, aí, da administração pública, né, e você tem, aí, hoje, um aplicativo, né, uma plataforma que reúne esse serviço. Então, de repente, você não precisa procurar mais um órgão específico que presta determinado serviço. Pelo GovBR, você consegue já identificar o tipo de serviço que você quer, você faz o pedido e ele direciona para qual é o órgão de competência, né? E aí, alguns princípios, né, e diretrizes da lei. Então, de novo, desburocratização, né, modernização e simplificação da relação do poder público com a sociedade. Ou seja, é para modernizar, é para simplificar e tirar a burocracia. Né, a gente tem visto aí que desde o decreto lá de 2017 que a gente viu, né, está trazendo aí a importância de desburocratizar e simplificar o serviço, né? Acesso unificado às informações e serviços públicos em plataforma digital, né, de novo. Transparência na execução dos serviços públicos e monitoramento da qualidade. Olha aí, de novo, a importância da transparência, né? Incentivo à participação social no controle e fiscalização. Ou seja, eu forneço os dados, né, de forma transparente para que a própria sociedade possa fiscalizar o que os órgãos estão fazendo e cobrar, né, dos gestores, dos políticos, né, a prestação de serviço de acordo com o que ele paga de impostos, né? Uso da tecnologia para otimizar processos e promover a interoperabilidade de sistemas. Olha só. Então, tem que priorizar a utilização da tecnologia. A tecnologia é para ser usada. Presunção de boa-fé, né? Então, quando a gente fala de processos aí do serviço público, os órgãos do serviço público, né, o processo administrativo ele parte da presunção de boa-fé. Tanto quem está pedindo como quem está executando está todo mundo de boa-fé até que se prove o contrário. E proteção de dados pessoais. E o estímulo ao uso de assinaturas eletrônicas, né, e promoção do governo como uma plataforma. Então, sempre que for possível usar plataforma digital e assinatura digital, faça assim. Se eu puder identificar o segurado por meio de um login e senha, eu vou preferir fazer esse caminho, né, que é a forma que eu tenho para conseguir atingir aí o cidadão de forma mais eficiente, menos burocrática, né, simplificada. Vamos lá. Estou comigo ainda? Sobrevivendo? Tá bom. Já passamos da metade aqui. Estamos já encaminhando quase para o fim. E a digitalização na administração pública, né? Então, o que que essa lei traz sobre a digitalização na administração pública? Então, ele traz aí que o uso, né, das soluções digitais, que a administração pública deve, né, utilizar soluções digitais para política, né, e trâmite de processos, ou seja, a administração pública tem que adotar soluções digitais, né? Processos eletrônicos, administrações eletrônicos. Então, os atos processuais, né, da administração pública, aqueles atos internos nossos, eles também têm que ser tratados de forma eletrônica, né? Foi permitido algumas exceções, né, mas a tendência é que isso seja minimizado até zerar, né? Então, um exemplo, num passado, até não muito distante, os processos de corrigidoria ainda estavam rolando fisicamente, né, até por conta de alguma adaptação do sistema eletrônico, né, de informações que eu sei não ter todas as condições, né, as habilidades necessárias para você tramitar um processo de corrigidoria, eles andavam em processos físicos, né? Você também tinha algumas exceções de processos já iniciados que poderiam terminar, né, que começaram físico, poderiam terminar físico, né? Então, mas a ideia, a tendência é você migrar, né, para eliminar 100% dos processos físicos, ter só processos eletrônicos dentro, né, das instituições no âmbito da administração pública. Registro de atos, né, todo ato processual eletrônico, eles são considerados no momento do recebimento pelo sistema. Ou seja, você iniciou o processo, ou você protocolou o processo, ele é dado como recebido a partir dali, né? O órgão não pode alegar que ele não tomou conhecimento, né, ele está válido a partir do momento que ele foi registrado. Acesso à classificação de informação, né, acesso, né, e classificação da informação. Então, acesso à íntegra de todo o processo e aquilo que não puder, né, ser divulgado, que seja omitido só aquelas partes do processo, né? E a regra é você disponibilizar sempre os processos de forma eletrônica, né, para que as pessoas tenham acesso ao processo de forma integral, né? Documentos na atos digitais são aqueles que já nasceram, né, digitais, com a assinatura eletrônica, e isso eles servem como original para qualquer fim, né? Então, você não tem um documento original quando você gerou ele eletrônico e imprimiu, né? O impresso é o original, né? Não tem mais aquilo de, né, uma certidão original e uma cópia autenticada. O documento que nasceu digital e foi impresso, ele sempre vai ser original, né? E a preservação dos documentos digitais, né? Você tem que ter aí uma questão, né, de formato, armazenamento para garantir, né, a preservação das informações e também a segurança dos dados, né? Então, a digitalização da administração da política, da digitalização da administração pública trouxe, né, esses conceitos, né, e estabeleceu aí algumas regras para você poder fazer a transformação digital no governo. Vou olhar o bico aqui. Então, o governo digital, ele fornece a prestação de serviços públicos por meio de tecnologia, para dar amplo acesso, né, inclusive populações de baixa renda, né, então tem que ser um sistema inclusivo é para agregar, mas ele não pode prejudicar o atendimento presencial, tá? Ele não pode prejudicar. Então, se houver uma necessidade de atendimento presencial, o atendimento presencial tem que ser prestado. Então, ele forma também, né, as redes de conhecimento, né, então o Poder Executivo Federal, ele pode criar essas redes para gerar, compartilhar, disseminar o conhecimento, né, formar aí padrões e políticas e discutir os desafios do governo digital, né, tem aí alguns componentes essenciais do governo digital, que é uma base nacional de serviços públicos, ou seja, você tem um canal, um lugar onde todos os serviços públicos estão lá disponibilizados, as pessoas conseguem acessar, você tem que ter cartas de serviço ao usuário, ou seja, cada órgão tem que dizer para as pessoas que serviço que ele presta e como que a pessoa acessa aquele serviço, né, então carta de serviço é muito comum, o INSS, ele tem carta de serviço, né, a Receita Federal, então os órgãos que prestam atendimento ao público tem carta de serviço, e as plataformas de governo digital, né, que, por exemplo, o GovBR, né, que ele aí faz parte, então você tem a base nacional de serviços, você tem as cartas, mas você tem uma plataforma que junta aí todos esses serviços, e você tem a base nacional de serviços públicos, né, que diz aí que o Poder Executivo Federal, ele pode estabelecer uma base que vai reunir informação sobre todo mundo, né, e sobre todas essas ofertas de serviço público de cada ente, tá bom? E aí, a ideia é que as informações, elas sejam disponíveis aí para que os entes possam consumir e prestar a política pública da melhor forma possível, né? Então, lá, plataformas do governo digital e de governo digital, é uma ferramentação e acompanhamento de serviço, tá bom? Tem que ter um painel, né, de monitoramento de desempenho, tem que ter um acesso via portal ou via aplicativo e tem que observar os padrões de interoperabilidade. Se tiver esses critérios, ele entra aí na plataforma de governo digital, né? Ferramenta digital de atendimento, então, ele serve para identificar o serviço, né, a solicitação é feita de forma digital ou agendamento, né, você pode acompanhar o andamento desse processo, você pode fazer uma avaliação, né, do andamento desse processo, você faz gestão de perfil, né, você notifica, você faz pagamento, então, essa é uma ferramenta de atendimento digital. Painel de monitoramento, né, então, o painel de monitoramento, ele vê as informações dos serviços que estão sendo prestados de forma digital, né, então, os órgãos que têm as plataformas, né, e ferramentas de atendimento, eles têm que ter um painel de monitoramento para acompanhar o que está sendo solicitado, o que está sendo concluído, né, qual é o tempo que isso está levando, as pessoas estão satisfeitas, tá, então, precisa de um painel para acompanhamento. Responsabilidade dos órgãos, tá, então, os órgãos, eles têm que manter as suas cartas atualizadas, né, manter aí a base nacional atualizada e as plataformas atualizadas, monitorar e melhorar o serviço, né, integrar os serviços nas ferramentas de notificação, ou seja, tentar sempre dar o máximo de canais de notificação para as pessoas, né, seja por e-mail, seja um push em um aplicativo, né, buscar aí a forma de fazer assinatura eletrônica e pagamento digital, né, e tornar os dados aí interoperáveis, ou seja, que outros órgãos do governo consigam receber as informações daquele órgão e esse órgão também possa receber informações de outro órgão para poder fazer gestão da política pública, tá. Transparência, né, no controle de dados, então, são ferramentas aí claras e acessíveis para fazer transparência e controle de tratamento de dados, permitindo acesso, né, e olhando aí sempre para a questão da LGPD, né, e a presunção de autenticidade, ou seja, todos os documentos apresentados por usuários nos serviços públicos que são ofertados por meio digitais, eles vão ser, em regra, autênticos se assinados eletronicamente, tá, então, a menos que se prove o contrário, né, um documento que foi assinado eletronicamente e foi entregue por um cidadão, ele é considerado autêntico, né, equivalente ao original, a menos que você tenha alguma contraprova que mostre que aquilo não é original, você vai aceitar aquilo como original. E quais são os direitos do usuário, né, e a identificação de prestação de serviços públicos, tá, então, quais são os direitos do usuário? Gratuidade no acesso às plataformas, então, qualquer serviço aí do governo digital, ele tem que ser gratuito, tá, o atendimento, ele tem que estar de acordo com a carta de serviço de usuário, ou seja, o que o órgão está declarando que vai oferecer, ele tem que cumprir, né, ele tem que cumprir aquilo que colocou como critério, né, de solicitação e prazo para resposta, né, padronização de procedimentos e documentos, e aí a ideia é que você tenha, né, formulários que são padronizados, para que todas as pessoas entreguem documentos que tenham aí o mesmo formato, né, recebimento de protocolo, seja físico, né, ou digital, ou seja, todo cidadão tem o direito de fazer aí um protocolo e o órgão, ele tem que receber, seja ele físico ou digital, e a indicação do canal de preferência de comunicação para recebimento de notificação, então sempre que o segurado, né, um cidadão, ele vai se relacionar com o governo, ele faz uma solicitação, ele tem que ter o direito de dizer como ele quer receber aquela informação, né, se vai ser por carta, se vai ser por e-mail, se vai ser via aplicativo, né, então ele tem o direito de se manifestar como ele quer receber essa comunicação. E aí trouxe também, né, a questão da identificação, né, o número suficiente para identificação, então essa lei trouxe também que o número do CPF, né, ou no caso de uma pessoa jurídica CNPJ, é número suficiente para identificação do cidadão no banco de dados, tá, então aquela história assim, ó, preciso do seu PIS, preciso do seu RG, preciso do número da sua cerdão de nascimento, do número do seu reservista, esquece, tá, o cidadão, o CPF é documento suficiente para identificar ele, para qualquer tipo de serviço do governo digital, é o CPF, e aí passa a ter uma inclusão obrigatória, né, do número do CPF em tudo que é cadastro, todos os cadastros oficiais têm que incorporar o número do CPF, porque o cidadão, quando ele for se identificar num órgão, ele vai trazer o número do CPF dele, né, e isso vai ser o suficiente para puxar todas as informações relativas a ele, tá bom? Então, no passado, o INSS tinha o NIT como número de identificação do trabalhador, que podia ser um PIS, podia ser um PASEP ou podia ser um outro número gerado pela própria Previdência. Hoje, somente com o número do CPF, o INSS é capaz de identificar o cidadão, né, e relacionar todas as informações dele baseado no número do CPF dele. Então, hoje, o identificador-chave do cidadão, né, quando a gente está falando aí de relacionamento com o governo, é o CPF, tá bom? Então, a gente tem também alguns outros direitos aí do usuário, né? Então, vamos lá, livre utilização dos dados. Todos os dados de prestadores de serviços públicos e informações de transparência são de livre utilização, desde que observado aí o que a LGPD, né, diz que tem limitação. Então, a publicidade na base de dados, né, garantia de acesso irrestrito, respeito à privacidade de intercâmbio entre os dados, tem que ser, né, tem que ser respeitado aí a privacidade de intercâmbio, né, mas você vai dar publicidade às bases de dados e garantia irrestrito, né, ao acesso. Pedido de abertura de bases de dados. Então, qualquer interessado, ele pode solicitar a abertura de bases de dados da administração pública, tá, com procedimentos e prazos aplicados conforme a LAI. Tá bom? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né, já no encerramento, sobre a lei de acesso à informação. Movimentos e cumprimento de prazo. Então, compete a cada ente, né, monitorar a aplicação e cumprimento de prazo de abertura, né, dos seus dados sob seu controle. A solicitação é considerada atendida quando o requerente é notificado sobre a disponibilização do catálogo da base de dados para o acesso. Tá? Porque a gente vai ver que a lei de acesso à informação estabelece aí um prazo de 20 dias, né, para poder entregar aí a informação. E aqui, compete a cada ente, né, monitorar a aplicação do cumprimento desse prazo, tá bom? Direito do requerente. Então, o requerente, ele tem direito ao inteiro teor da decisão caso seja negado a abertura do dado. Olha só, a administração pode alegar que aquele dado não pode ser aberto por conta da LGPD ou porque tem algum dado sigiloso ali ou sensível. Mas, se ele fizer essa decisão, o requerente, ele tem direito ao inteiro teor da decisão da negativa. Tá bom? Então, tem que ter essa negativa e tem que ter uma análise técnica sobre a inviabilidade aí também. E, em caso de indefenimento, o interessado pode interpor recurso no prazo de 10 dias dirigindo a autoridade hierarquicamente superior. Então, se for no caso de uma autarquia, e a negativa veio, por exemplo, do presidente, ele vai manifestar e quem vai julgar é o ministro da pasta. E disponibilização de dados para pesquisa. De novo, aquela questão da abertura de dados. Então, os órgãos gestores de dados, eles podem disponibilizar os dados de pessoas físicas e jurídicas para pesquisas acadêmicas, mas tem que fazer uma anonimização. Não pode identificar que é o fulano, que é o ciclano, mas se ele botar lá o nome xizinho e o asterisco lá no CPF e dizer, ó, existe uma pessoa ou x pessoas que recebem um benefício no valor tal na cidade tal, isso pode ser divulgado. Você só não pode dizer quem são as pessoas. E o que que fala sobre a interoperabilidade de dados e a governança digital? Então, quando eu falo em interoperabilidade de dados, a gente está falando de gestão de ferramentas digitais, considerando a interoperabilidade de informações, otimização de custos, proteção de dados pessoais, tudo para aprimorar a gestão das políticas públicas. Então, também a questão da publicidade e responsabilidade. Tem essa responsabilidade por fazer a publicação, referente aos mecanismos de interoperabilidade, ou seja, tudo aquilo que a gente está recebendo de informação dos outros órgãos, a gente tem que dar divulgação nisso e tem que adaptar o sistema para poder receber esses dados. Tá bom? Domicílio eletrônico. Então, são comunicações, notificações e intimações, elas podem ser realizadas por meio eletrônico com opção do usuário, então ele tem que dizer que ele quer receber por meio eletrônico e tem que enviar um comprovante de emissão e recebimento. Laboratório de inovação, então, de novo, experimentação de conceitos, ferramentas e métodos inovadores com foco na colaboração e aí, buscando aí, práticas ágeis e fomento à participação social. A gente, nos últimos anos, presenciou, depois principalmente dessa lei, que alguns órgãos, a AGU, o próprio INSS, o Tribunal de Contas da União, montaram seus laboratórios de inovação. E aí, são estruturas dentro do órgão que trazem justamente essa lógica de olhar o atendimento ao público e buscar aí soluções para desburocratizar, simplificar, usar linguagem simples, de repente, simplificar a linguagem. Então, você tem aí os laboratórios de inovação trabalhando em diversas frentes aí nas instituições públicas. Governança, gestão e risco. Gestão de risco e auditoria. Vamos lá. Implementação de mecanismos de governança, sistema de gestão de risco e controle interno e auditoria interna governamental para avaliar a melhoria e a eficácia do processo de governança e gestão de risco. Então, de novo, o governo digital, ele traz também essa lógica que a governança trouxe da gestão de risco e auditoria interna, mas olhando aí também para os processos do governo digital. Então, você implementar dentro do seu ambiente de governança, do seu programa de governança, mecanismos de governança digital e de gestão de riscos também para esses processos digitais. Incorporar na sua auditoria interna procedimentos de avaliação e monitoramento para melhorar o trabalho, o serviço que está sendo prestado também pelos canais digitais, de forma digital. E vamos ver como que essa lei caiu nos últimos concursos. Vamos ver algumas questões que vieram. Então, a lei 14.129 de 2021, ela dispõe sobre os princípios do EGOV, regras e instrumentos para o governo digital, e o aumento da eficiência pública. Esta lei não se aplica, olha só, não se aplica. Então, ela aplica, a gente já visto que aplica para a administração pública direta, para a administração, fundações e autarquias, e as empresas públicas e sociedade economia mista que prestam serviço público. Então, ela não se aplica às empresas públicas que não prestam serviço público. Exatamente. Então, as empresas públicas que não prestam serviços públicos, elas não entram aí na questão da lei do EGOV. Um cidadão resolveu atualizar o seu cadastro em inúmeras plataformas mediante a modificação de suas senhas. consideradas fracas pelo sistema. Acontece, né? A gente vai mexer lá, fala, sua senha é fraca, atualize. Então, ele resolveu atualizar o seu cadastro. Nos termos da lei, número 14.129, fica estabelecido como um número suficiente para a identificação do cidadão nos bancos de dados e serviços públicos o número de inscrição no documento nacional de identificação, cadastro de pessoa física, documento de identificação do trabalhador, programa de formação do patrimônio do servidor público, cadastro nacional de pessoas jurídicas. Como é um cidadão, então, é cadastro de pessoa física. Então, se ele tiver o número do CPF dele, é considerado o número suficiente para identificar ele em qualquer banco de dados. Tá bom? Então, hoje, só o número do CPF. Se você chegar em algum órgão e ele fala, você tem o número de identificação do... Ele não pode te pedir isso, você tem que ter apenas o número do seu CPF. na disposição da lei 14.129, sobre os princípios, regras e instrumentos do EGOV e para aumento da eficiência pública, encontramos a seguinte definição. Olha só a definição, hein? Dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou tratamento por qualquer pessoa física ou jurídica. Essa é a definição de dados abertos, né? Foi o que a gente viu da transcrição lá do que está na lei. Então, são os dados acessíveis ao público, por meio digital, estruturado, né? Processáveis, estão na internet, está disponibilizado para qualquer um poder utilizar, né? Então, esse é o conceito de dados abertos. A lei do governo digital dispõe sobre princípios e regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, inovação e da transformação digital e da participação do cidadão. Selecione a alternativa que mostra de maneira errada. Olha a pegadinha de novo. Esse pessoal de banca gosta de pegar a gente no cansaço na hora da prova, né? Então, a alternativa errada, né? De princípio ou diretriz do governo digital e da eficiência pública, de acordo com a lei, né? Do EGOF. Então, vamos lá. A transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade desse serviço. Esse é um princípio mesmo, né? Proibição do atendimento presencial. Opa! Lembra que a gente viu que priorizava, né? O atendimento, o atendimento eletrônico, mas sem prejuízo do atendimento presencial, né? Interoperabilidade de sistemas e promoção de dados abertos. Tá certo. Eliminação de formalidades e exigência cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Também, né? A questão de simplificação e desburocratização. Tudo aquilo que eu peço e não faz sentido, né? Com relação ao risco que apresenta, a gente tende a eliminar. Eu não posso fazer um procedimento que custa mais do que o risco que ele envolve. Então, a gente não está sendo eficiente e está ferindo um princípio da administração pública. Uso de tecnologia para otimizar o processo de trabalho da administração pública. Perfeito, é isso mesmo. Também está certo. Então, qual é a única que está errada? Proibição do atendimento presencial. Não tem proibição. Pelo contrário, né? É para atender presencialmente. E agora, a gente vai entrar, né? O último tópico nosso aqui, né? Na verdade, é o penúltimo. O último é só um... Mais um conceito aí só para a gente fazer um alinhamento, né? Mas é a lei de acesso à informação, né? Essa é a última legislação que a gente vai ver, né? A lei 12.527 de 2011, né? Essa é uma lei que costuma cair bastante, né? Nas provas, as bancas costumam perguntar bastante sobre lá. Então, nós vamos ver os principais pontos da LAI, né? Então, de novo, né? A lei, né? Dentro dos princípios da administração pública, ela está aí dentro da publicidade, né? Dá acesso à informação mesmo, né? As pessoas têm direito a acessar as informações dos órgãos, né? Então, qual que é o objetivo da LAI? Garantir o acesso à informação conforme previsto a Constituição. A Constituição já disse que tem que ter transparência nos processos e a LAI, ela vem garantir isso, né? Qual é a abrangência? Órgãos públicos, né? Do executivo, legislativo, judiciário, ministério público, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e qualquer entidade controlada por governo e qualquer entidade privada, né? Sem fins lucrativos que esteja recebendo recurso público, né? Ou seja, as ONGs, por exemplo, né? Que recebem as OSCIPs, que recebem as OSCs, né? Que recebem alguma... Alguma... Alguma verba, né? Do governo. Eles também vão ter que... Estão sujeitos aí a optar na lei de acesso à informação, tá bom? Tem que prestar as contas também. Então, quais são os princípios e garantias, né? Então, de novo, publicidade como regra, sigilo como exceção, né? Divulgação proativa de informações, transparência ativa. Uso da tecnologia para facilitar o acesso, né? Na lógica também do EGOV, né? A gente prioriza divulgar as informações sempre com outra tecnologia para ser mais abrangente. Promoção da transparência na administração pública e fomento ao controle social. De novo, controle social no sentido da sociedade controlando a administração, acompanhando o que está sendo feito, né? Garantias. Então, o direito, né? Ao acesso à informação tem que ser assegurado pelo Estado. Então, é um direito, como o direito à vida, né? O direito a ir e vir, o direito à informação, né? Então, o Estado tem que garantir. É um direito fundamental, né? Procedimentos têm que ser objetivos e ágeis para o acesso, né? E a informação, ela tem que ser disponibilizada de forma transparente e compreensível. Também não adianta entregar uma informação para uma pessoa que ela não vai saber o que fazer com aquilo, né? Então, você tem que ser transparente na informação prestada. Algumas definições. O que é informação? O que a LAI diz que é informação? Informação é dado que pode ser utilizado para a produção de conhecimento, tá? Então, se você tem um dado que ele pode ser utilizado para a produção de conhecimento, isso é informação. Documento é onde você você registra as informações, né? Informação sigilosa é aquilo que, por um período de tempo, vai ter uma restrição de acesso. Em regra, por questões de segurança, tá bom? Informação pessoal é relacionada a uma pessoa, ou seja, você consegue identificar quem é o dono daquela informação, então, isso é uma informação pessoal. E tratamento de informação é ações que você faz em cima de uma informação para qualificar ela. Aí, a gente vai ver também alguns tratamentos na informação. Então, quais são algumas características da informação, né? Então, a informação, ela tem algumas características, né? Qualidades, né? Então, a disponibilidade, né? Então, é a informação que pode ser conhecida. Ela é disponível ou não disponível? Se ela é disponível, ela pode ser conhecida e utilizada. A autenticidade, né? Então, é uma informação que ela foi produzida, expedida e recebida por um determinado, né? Individuo ou sistema. Então, você tem um lastro de quem mexeu nessa informação. Então, ela tem uma autenticidade. Integridade é quanto à modificação ou não daquele dado, né? Se aquele dado não foi mexido, né? Então, ele é íntegro, né? Desde a sua origem até o seu destino. Então, ele manteve a sua integridade. E primariedade, né? Questão de dados primários ou dados secundários. Se a fonte, né? Indicou essa informação com máximo detalhamento, né? Então, esses são dados com maior primariedade, né? Então, quando a fonte divulga diretamente esse dado para você, é um dado primário. Se você utiliza ele de uma outra informação, já é um dado secundário, né? Se ele foi obtido de outras informações que não o próprio órgão que o gerou. Então, vamos lá. O acesso à informação, né? Também ele traz a questão da gestão transparente, né? Que visa aí assegurar o acesso amplo e divulgação da informação. Ele protege a informação garantindo disponibilidade, olha lá, autenticidade e integridade, né? Então, aquelas... A proteção da informação no sentido de garantir aquelas qualidades, né? E também protege as informações sigilosas, respeitando aí os acessos, né? As restrições de acesso que depois vieram aí na LGPD, né? Então, direito de acesso, né? Então, orientação... Ele orienta aí sobre o procedimento de acesso, né? Onde a informação se localiza, aos registros e documentos que são produzidos, né? Aos direitos às informações que são primárias, íntegras, autênticas e atualizadas e acesso às informações sobre a administração pública, patrimônio, licitação, contrato, meta, resultado, né? Tudo que a administração pública faz, né? Tem direito de acesso, né? Então, tudo que é feito com o dinheiro público, de novo, tudo que é feito com o dinheiro público, dinheiro de arrecadação de imposto, tem que ser dado transparência, né? Quais são as exceções, né? Então, situações que têm projetos científicos ou tecnologias que pode ter uma questão de sigilo, até por questão de patente, então, isso pode ser colocado alguma restrição, né? Você está tendo uma pesquisa, está desenvolvendo uma determinada pesquisa em uma universidade e ele pode impor um sigilo enquanto aquilo ainda está em desenvolvimento, enquanto aquilo não foi patenteado, por exemplo, né? Mas, quando você tem informações que são sigilosas, você pode divulgar parte do documento e restringe aquilo que é sigiloso, tá bom? Documentos que tiveram influência em tomada de decisão e atos administrativos, tem que dar o acesso, tá bom? Medidas disciplinares para negar... Quando você nega esse acesso e não é justificado, pode ser tomada aí a medida disciplinares contra os servidores, né? Ou as organizações, tá bom? E se houver perda da informação, extravio, né? Dos documentos, houve perda, os servidores ou o órgão também podem ser responsabilizados, penalizados, tá? Então, divulgação proativa. De novo, a gente cai aí na lógica da transparência ativa, né? Então, uma divulgação obrigatória de informações de interesse coletivo, ou seja, tudo aquilo que é de interesse coletivo o órgão tem por obrigação divulgar, né? O uso da internet e sítios oficiais para fazer essa divulgação, né? Buscando sempre aí o canal eletrônico, né? Para dar a maior abrangência. E municípios que têm aí menos de 10 mil habitantes está dispensado para fazer divulgação pela internet, tá? Isso é um destaque aí que a lei de acesso de informação traz. Então, os municípios que tiverem menos de 10 mil habitantes ele estaria dispensado de fazer uma divulgação em sítio da internet. Não dispensa ele de fazer divulgação, tá? Mas dispensa ele de divulgar num site da internet. Às vezes o município nem tem site, né? E o serviço de informação ao cidadão, né? Que a lei cria. Então, ela cria esse serviço para atender, orientar e protocolo de pedido, né? Então, a ideia de utilização do serviço de informação ao cidadão é trazer um canal, né? De relacionamento com o cidadão com qualquer órgão público, né? Qualquer órgão da administração tendo atendimento ao público ou não, ele tem que prestar um serviço de informação ao cidadão, né? E por meio desse canal, o cidadão vai pedir as informações que ele quiser, né? Então, de novo, informação sobre licitação, informação sobre patrimônio, né? Sobre contratos, sobre programas, sobre servidores, sobre projetos, sobre tudo, tá? Como que funciona o processo para pedir, né? Uma informação. Então, qualquer interessado no princípio, ele pode solicitar acesso às informações dos órgãos, tá bom? Esse pedido, ele tem que conter a identificação do requerente e o que ele quer, tá bom? Isso é feito, né? Por meio aí de um login, né? No serviço de informação ao cidadão. O acesso às informações de interesse público não pode exigir identificação que inviabilize, ou seja, se é uma informação que é de interesse público, o órgão vai ter que disponibilizar mesmo que a pessoa não se identifique. E os órgãos devem facilitar o encaminhamento de pedidos por meio da internet, ou seja, canal eletrônico por regra, tá? Se for possível disponibilizar online, disponibilize assim. Se não tiver como disponibilizar, viabilize e não meio. Então, a resposta ao pedido. O órgão, ele deve autorizar ou conceder o acesso de forma imediata. Se não for possível de forma imediata, ele tem 20 dias para responder. Se não conseguir responder em 20 dias, ele pode pedir mais 10 dias de prorrogação, mas tem que justificar. Então, o prazo é 20 dias, pode estender mais 10, mas tem que justificar o porquê. Se a informação tiver parte de sigilo, inibe a parte que é sigilosa e divulga o que não é sigiloso, tá bom? Então, você tem como fazer uma tarja, né? Tarjar aquilo que é sigiloso, né? O excluído do documento e informar que foi excluído porque é sigiloso e divulgar aquilo que não é sigiloso. E caso haja uma negativa de acesso, o cidadão tem que ser informado para ele poder recorrer da decisão, tá bom? Como que funciona esse recurso? Então, no caso de indeferimento, ele pode interpor recurso, né? Até 10 dias. O recurso, ele vai ser dirigido para a autoridade hierárquica superior, né? Então, se foi dentro de um departamento do órgão, isso vai para a instância superior analisar. Se for negado pelo Poder Executivo Federal, ele pode recorrer à CGU, né? Então, aí a CGU é que vai fazer depois a avaliação e em caso, né? De indeferimento de pedido de desclassificação da informação, que a gente vai ver o que é classificação e desclassificação, aí recorre ao Ministro de Estado, tá bom? Aí é o Ministro de Estado que faz a avaliação. Custos. Então, o serviço, né? Ele tem que ser gratuito. Porém, se tiver que reproduzir documento, tirar cópias dos documentos, pode cobrar esse custo do cidadão, tá bom? Então, por exemplo, ele vai pedir uma cópia integral de um processo lá que, no judicial, de 5 mil páginas lá, que é um processo trabalhista, né? O judicial pode cobrar dele a cópia, né? O custo da cópia, né? Da reprodução, tá? Somente nessa situação, porque ele teve que reproduzir o documento, então pode cobrar. Mas, se for um indivíduo que tem uma situação econômica frágil aí, né? Vulnerável, que não permite esse pagamento, então ele está isento de pagamento. Então, em regra, o serviço é gratuito, se for gerar a reprodução de documentos, pode cobrar o custo da reprodução, né? Mas, se a pessoa também não tiver condição de pagar, o órgão disponibiliza isso para ele, sem custo qualquer, né? Quais são as restrições, né? De acesso à informação? E aí, vamos ver. Não cabe restrição, né? Então, quando é uma situação de informação para tutela judicial, né? Ou questão de direitos fundamentais, não cabe restrição, em hipótese alguma, tá? E informações sobre violação de direitos humanos por agente público, também não pode ser restrito. Então, se for alguma informação de tutela judicial, direitos fundamentais, ou violação de direitos humanos, não pode dizer que tem sigilo ou que tem restrição de acesso, tá bom? Aí você tem as situações que você pode restringir. Então, quando você tem informações que são classificadas como ultra-secretas, secretas ou reservadas, tá? Você pode colocar aí um sigilo, né? De 25, 15 ou 5 anos. Mas, somente em situações que puser em risco a segurança da sociedade ou do Estado. Então, essas classificações, elas consideram o risco aí de defesa nacional, relações internacionais, segurança pública, estabilidade financeira, operações estratégicas das forças armadas, projetos de pesquisa científica ou tecnológica, segurança de autoridades e atividade de inteligência, né? Porque se também o Estado divulga tudo que tá acontecendo, você também não tem o mínimo de segurança nacional. Mas vejam que, pra você poder dizer que uma informação tem aí uma restrição de acesso, né? Você tem que enquadrar em um desses critérios, né? Então, defesa nacional, segurança, né? Operações estratégicas das forças armadas, então é um grupo bem restrito, né? E, por último, né? A proteção, né? E controle de informações sigilosas. Então, tudo que for caracterizado depois como sigiloso, o Estado, ele vai ter que controlar o acesso da divulgação dessas informações, tá? E vai restringir o acesso das pessoas que podem acessar. Então, uma vez também que foi dito que aquela informação é sigilosa, o Estado agora, ele tem a obrigação de cuidar daquela informação. E a divulgação indevida de informações sigilosas é proibida e pode gerar aí penalização, tá? Então, como que você classifica, né? Algo como sigiloso? Então, classificação, reclassificação e desclassificação, tá? Então, essas informações, essas classificações é de competência ou do presidente da República, ou do ministro de Estado e comandante das forças armadas, ou da entidade máxima da instituição que no máximo vai poder colocar isso como reservado, tá? Então, um dirigente de uma autarquia, né? De uma fundação, ele vai colocar no máximo isso como reservado, que aquela restrição dura o máximo cinco anos. A classificação, né? Então, ela vai ser avaliada periodicamente, tá bom? E tem que ver se tem necessidade de manter esse sigilo. Então, uma vez que o Estado disse que aquilo é uma informação sigilosa, ele criou uma responsabilidade de acompanhar aquela informação, tá? E toda vez que desclassificar uma informação, ela tem que ser publicada, né? Então, desclassifiquei, passou o prazo, essa informação não é mais sigilosa, eu vou desclassificar e dou publicidade nela, tá bom? E informações pessoais. Então, tratamento de informação pessoal tem que respeitar a privacidade e liberdade individual. Acesso à informação pessoal, tá? Ele coloca aí sigilo de cem anos. Você só pode divulgar uma informação pessoal se autorizada por lei ou consentimento expresso da pessoa. Fora isso, você tem que preservar essa informação por até cem anos, tá bom? As informações que puderem colocar em risco, mais uma observação aqui, né? O presidente e vice-presidente da república e os seus respectivos filhos e cônjuges, eles ficam também sob sigilo até o término do último mandato. Então, ou seja, enquanto o presidente ele tá no mandato, as informações pessoais dele, dos cônjuges, dos filhos, ficam sob sigilo, né? Quando eles terminar o mandato, se ele for reeleito, mantém o sigilo, se ele não for reeleito, aí você encerra o sigilo em cima das informações, né? Que pode colocar aí a questão, né? De segurança do presidente, do vice-presidente e do seu cônjuge de filhos, tá? Então, essa transparência e controle do sigilo tem que existir pra garantir o equilíbrio, né? Entre a segurança e o acesso, né? Porque você tem que dar informação, mas você também tem que preservar as pessoas, né? E a soberania do Estado, né? Então, por isso que pra algumas exceções você estabelece o sigilo a informação. Então, a regra é publicidade e o sigilo, né? É a exceção e aí você tem que discriminar o que é exceção e a LAI traz justamente isso, né? Condutas ilícitas aos agentes públicos ou militares, né? Então, o que que seriam condutas ilícitas? Negar, retardar ou fornecer informações incorretas, utilizar indevidamente ou destruir informações, Agir com dólar uma fé na análise de solicitação de acesso à informação, divulgar ou permitir acesso de informação sigilosa, né? E acesso de forma indevida, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou ocultar ato ilegal, ocultar informação sigilosa para beneficiar a si ou a outro, né? Ou destruir e subtrair documentos relativos a violações dos direitos humanos, tá? Então, se o agente público ou o civil ou militar, né? Incorrer de algum desses atos, ele tá aí ferindo, né? E agindo de forma ilícita, com vistas aí à lei de acesso à informação. E quais são as sanções, né? Então, se ele for militar, ele tá cometendo uma transgressão que pode ser média ou grave, né? E aí dentro do código de conduta militar. Para servidores administrativos, né? Então, ele toma aí apenas administrativos que podem incluir suspensão, né? Se ele tiver aí fazendo alguma dessas, desses ilícitos. Além disso, pode ter responsabilização por improbidade administrativa. e a improbidade administrativa pode levar a perda do cargo público, né? Pessoas físicas ou entidades privadas, né? Que cometem algum desses ilícitos, né? No âmbito aí da lei de acesso à informação. Podem tomar advertência, multa ou rescisão do vínculo com o poder público. Podem tomar aí uma suspensão temporária ou tomar até uma declaração de inidoneidade e aí ficar proibido de licitar com a administração pública, tá? E os órgãos públicos também têm responsabilidade, né? Eles têm que responder pelos danos causados, né? Pela divulgação não autorizada e também têm direito a regresso. Ou seja, o órgão, ele pode ser responsabilizado se uma informação foi vazada. Então, de repente, uma pessoa foi prejudicada porque determinado órgão que deveria fazer a gestão daquela informação deixou vazar aquela informação. A pessoa foi prejudicada e processou aquele órgão. E ele pode responder por esse tanto. Mas o órgão, ele pode agir numa ação de regresso, né? em caso fique constatado dólar ou culpa de um servidor. E aí, aquele servidor vai ser imputado pela responsabilização do vazamento da informação. Tá bom? Bora para as questões de concurso. Reta final aqui. Como que a LAI cai aí, né? No concurso. Então, vamos lá. Um cidadão brasileiro, baseado na LAI, solicitou informações sobre o planejamento orçamentário para o ano 2013 a um órgão da administração pública. Pelo serviço da busca de informação, o órgão público demandado pode cobrar pelo informação prestada, reprodução do documento, cargo horário do arquivista, tempo gasto na pesquisa, serviço de consulta. Não, ele pode cobrar pela reprodução do documento. Se ele tiver que tirar alguma cópia, se ele tiver que gerar algum documento físico daquilo que tem um custo, ele pode repassar esse custo para o cidadão. A LAI determina que a informação em poder de órgãos e entidades públicas observado o teor e razão de sua imprecibilidade à segurança da sociedade ou da Estado poderá ser classificado como ultra secreta, secreta ou reservada. Segundo essa lei, os prazos máximos de restrição de acesso à informação ultra secreta, secreta e reservada em anos são respectivamente. Então, lembra, a ultra secreta 25 anos, secreta 15 anos e reservada 5 anos. Então, alternativa A aqui. a partir da LAI, todo órgão ou entidade deve autorizar ou conceder acesso imediato à informação. Não sendo possível dar o acesso imediato, o órgão vai poder comunicar a data e local a modo de realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, indicar as razões da recusa, total ou parcial, comunicar se não possui a informação e indicar, se for do seu conhecimento, o órgão que possui essa informação. Então, o órgão também pode dizer essa informação não é comigo, você vai conseguir ir no órgão tal. Segundo essa lei, esse procedimento, então, de dar a informação, informar ou recusar, dar o parecer de que não vai dar a informação ou pedir prorrogação, tem um prazo máximo. Qual é esse prazo máximo que nós vemos? Então, nós vemos 20 dias. Ele pode pedir uma prorrogação de mais 10, mas ele tem que fazer esse pedido de prorrogação ainda dentro dos 20 dias. Então, o prazo máximo ainda lá é 20 dias. Um cidadão procura um órgão público e solicita algumas informações sobre a vida privada de pessoas ligadas a um determinado partido político. O arquivista que obedecer o estabelecimento da LAI deve adotar o seguinte procedimento, olha só, informações sobre a vida privada. Liberar a informação e cobrar uma pequena taxa, dar acesso à informação solicitada imediatamente, divulgar a informação apenas no balcão de atendimento, restringir o acesso àquela informação ou fornecer próprias autenticadas daquela informação? Quando a gente fala da vida privada de pessoas, estamos falando da informação pessoal, então é sigilo de 100 anos, sem o consentimento da pessoa, restringir o acesso à informação, ainda que ele seja ligado ao partido político. Você pode pedir informações da vida pública dele, mas não da vida privada. De acordo com a legislação atual, as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente, vice-presidente da república e seus cônjuges e filhos são classificados como reservadas e ficarão sob sigilo até final do primeiro ano do segundo mandato, final do primeiro ano do último mandato, final do terceiro ano do primeiro mandato, término do último mandato, segundo ano do último mandato, término do mandato, não faz sentido você tirar o sigilo, a reserva da informação antes do término do mandato, enquanto ele está no cargo, ele faz jus ao sigilo que pode colocar em risco a segurança dele ou dos familiares. E agora eu vou trazer para vocês um último slide que vai falar um pouco sobre transparência e imparcialidade no uso da inteligência artificial. Esse é um assunto bem recente, o uso da inteligência artificial no serviço público, como que isso pode impactar o serviço público. A gente não tem muita regulação sobre isso, eu acho que tem uma resolução do CNJ, só que fala alguma coisa de uso de inteligência artificial, então no âmbito da administração pública a gente não tem muito disso, principalmente no âmbito do poder executivo. Então a ideia é a gente fazer uma reflexão aqui de como que isso pode afetar. Então eu trouxe aqui alguns conceitos, então a transparência é garantir que os cidadãos e as partes interessadas entendam como a IA está sendo utilizada, então pensando na linha de transparência, eu vou usar a IA, como que eu dou transparência nisso? Eu tenho que explicar para o cidadão, como que isso está sendo usado? Quais os critérios que estão sendo usados para a decisão? O que a IA tem como premissa para tomar uma decisão? Eu tenho que divulgar os algoritmos, qual que é a lógica que está por trás? Então já que a gente vai usar, então a gente vai dar transparência, o algoritmo é esse, o que ele faz é isso aqui, a lógica por trás da decisão é essa, e eu tenho que permitir que o cidadão questione, se ele entender que ele foi prejudicado por uma decisão tomada por uma inteligência artificial, ele tem que ter o direito de recorrer, em regra ele tem direito a recorrer de uma decisão administrativa, ele vai ter direito a recorrer também de uma decisão por inteligência artificial, e quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que dar uma atenção aí para a questão da imparcialidade, porque as inteligências artificiais, elas não aprendem do nada, elas aprendem replicando o comportamento do humano, e o comportamento do humano ele tem disfunções, ele tem vieses, então se a gente ensina a máquina com os vieses que a gente tem, a máquina vai reproduzir esse comportamento enviesado, então ela vai tomar uma decisão tão ruim quanto humano, e a ideia de a gente trazer a máquina para o processo é para ela tomar decisões mais imparciais, não trazer os nossos vieses juntos, então a ideia é que a gente consiga garantir que o treinamento da máquina vai eliminar esses vieses do humano e não replicar, então a gente tem que sempre analisar os dados que estão sendo gerados e que estão sendo utilizados para treinar as viagens, para garantir que essa implementação vai detectar esses desvios e vai corrigir, e não vai replicar, senão a gente vai ter uma decisão muito mais rápida e o efeito desses vieses vai ser amplificado, então a gente, na verdade, em vez de trazer a IA para ajudar, a gente vai usar a IA para segregar de vez, então a ideia é que a gente treine essas ferramentas e tenha cuidado para garantir que ela não replique o comportamento ruim do humano, então, a IA tem que servir a todos de maneira justa, equitativa, questão de responsabilidade, então os órgãos vão ter que se responsabilizar pelas decisões tomadas, então não tem como o órgão depois se omitir e dizer ah, não, foi a IA que decidiu, não, você assumiu a utilização dessa ferramenta, as decisões que estão sendo tomadas no nome da ferramenta é decisão do órgão, se isso gerar depois no futuro até uma questão de dano moral ou não, o órgão vai ter que assumir isso porque ele que optou por usar a ferramenta, e os órgãos eles estão devem estabelecer mecanismos de supervisão e auditoria também nas ferramentas, então da mesma forma que a gente viu lá, criou a governança, criou o processamento de gestão de risco, de monitoramento, controle interno, depois quando falou de governo digital trouxe de novo a estrutura de governança para o governo digital, controle interno, gestão de risco, agora para o âmbito da IA também, nós vamos ter que ter uma estrutura de governança para olhar isso, auditoria, monitoramento, controle interno para garantir que está sendo feito dentro do que a gente tem de estratégia, e observando também o valor ético, as normas legais, então tudo aquilo que são os princípios da administração pública, a máquina vai ter que melhorar, ela não pode piorar. E por último, a questão de privacidade e segurança, então sempre que a gente fala de utilização de IA, a gente vai ter que continuar garantindo tudo aquilo que está previsto na LGPD com relação à utilização dos dados, informações, porque hoje você usar uma IA que não está internalizada no serviço público, dependendo do tipo de informação que você está colocando lá, você pode estar ferindo a questão dos registros, das informações que não deveriam ser públicas. Se você está tratando informação pública, é uma coisa, se você está tratando informação que é sigilosa com uma IA que você não sabe o que está fazendo com essa informação, você está ferindo a IA lá e a LGPD. Então a gente tem que garantir que os dados pessoais vão ser tratados de forma ética, de forma que é prevista na LGPD e que tem que evitar vazamento. Então a administração pública vai ter que internalizar essas ferramentas para poder fazer com que a IA seja institucionalizada e utilizada com todas as garantias de segurança que tem e todas as outras plataformas e sistemas do governo. E aí a gente traz algumas propostas de como pode cair esses questionamentos. Então quando a gente fala da questão da imparcialidade, o que é fundamental para garantir a imparcialidade dos sistemas de IA no serviço público? Evitar o uso de dados históricos? Não, a gente pode usar dados históricos. Garantir que os sistemas de IA estejam treinados exclusivamente por funcionários do governo? Não, também não. Ele pode ser treinado por pessoas de fora do governo desde que entendam as regras, as legislações, os princípios éticos. Asegurar que os sistemas de IA sejam utilizados apenas em tarefas administrativas simples? Não, pelo contrário. A gente quer que eles ajudem naquilo que é difícil. Analisar cuidadosamente os dados utilizados para treinar nos modelos de IA e corrigir possíveis vieses? Exatamente. A gente quer tirar os vieses que a gente tem. Aqueles preconceitos que o indivíduo pode ter, a máquina não pode replicar. Proibir totalmente o uso de IA. Imagina, isso é remar contra a maré. A gente não tem como evitar isso. E qual a importância da transparência no uso da inteligência artificial no serviço público? Garantir apenas que funcionários do governo entendam como a IA funciona? Não, pelo contrário. Aumentar a complexidade dos sistemas de IA? Também não. Asegurar que os cidadãos entendam como as decisões de IA são tomadas? São tomadas pela inteligência artificial? Exatamente isso. Reduzir a necessidade de supervisão humana nos processos automatizados? não, né? A gente vai querer que o humano continue aí participando, né? Mas, menos de forma operacional e mais de forma de supervisão, né? O humano supervisionando a máquina, né? A máquina, ela trabalha e eu vou ajustando o comportamento. Limitar o acesso público às informações sobre IA? Não, pelo contrário, né? A gente tem que dar acesso às informações sobre IA. Se nós resolvemos utilizar, né? Então, a gente vai ter que transformar isso, deixar isso de forma mais clara possível, né? Então, esses são alguns conceitos aí que a gente trouxe, algumas perguntas que podem vir. Eu acho que a questão do viés bate muito, né? Isso fala-se muito sobre a IA, né? Por exemplo, já deve, vocês já devem ter ouvido falar de, por exemplo, ferramentas de segurança pública que identificam determinada etnia como terrorista. Isso é viés. A máquina está replicando o comportamento humano, né? Então, a gente, na verdade, tem que trabalhar para que as ferramentas no serviço público não tenham isso, né? Porque isso já basta o ser humano ter. Então, a gente tem que trabalhar para tirar isso. Então, eu acho que essa questão da, 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 dos vieses é o que pode pegar muito, né? E a questão da transparência, né? Como que o algoritmo é feito, como é que essa decisão é tomada, né? Então, eu acho que isso pode ser algo que, que a banca explore, né? É um, como nós falamos, é um, é um assunto que não está normatizado, não está ainda, né? É muito, né? Divulgado, né? Na administração pública, você, a gente sabe que tem alguns órgãos que já estão utilizando, né? Mas ainda requer aí um, de repente, um decreto, né? Para poder aí, estabelecer aí os critérios, os parâmetros, os limites, né? Então, é isso, gente. Só tudo isso, maratona, quase duas horas e meia aí de aula, mas, tá bom. Quem sobreviveu aí até o final, tenho certeza que vai, que vai se dar bem aí, vai conseguir se organizar e vai acertar aí as questões de ética e integridade, vai lembrar de mim no dia da prova, revisem o material, tem a apostila, a apostila, ela colabora muito, ela traz aí essas informações, traz os textos da lei, traz o acesso à lei, isso é bom, de repente, acompanhar os artigos, aquelas ideias que a gente trouxe, os conceitos, revisar nos artigos, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir desempenhar bem aí, vão, em breve, seremos aí colegas de administração pública. Bom, façam aí o cadastro, continuem acompanhando as nossas aulas, lembrando, as aulas são 100% gratuitas, né, é uma iniciativa aí da faculdade Anaspis aí para poder levar o conhecimento aí, democratizar o conhecimento e a gente aí tem orgulho de poder participar, agradeço a todos aí que ficaram aí até o final e amanhã, finanças públicas, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre finanças públicas, leve também o assunto, tá bom, gente? Boa noite aí, abraço, até mais.